Senhoras e senhores, boa tarde, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso evento internacional Natural Law, Temporary Perspectives. Nós estamos agora no último bloco desse evento, que é constituído por apresentações de mesas, de trabalhos de alunos, e quero destacar, depois, hoje pela manhã que tivemos a brilhante apresentação do professor Marcos Boeira, hoje ele estará, então, também conosco fazendo a apresentação e mediação dos trabalhos dos alunos. Também faço uma ponderação importante, que é muito importante num evento como esse, a participação dos alunos. Sem vocês, né, que com seus trabalhos o nosso evento não seria o mesmo, né, então, tem sido bastante rica, vimos isso no evento de ontem, né, as mesas e apresentações dos diversos trabalhos. Portanto, então, hoje pela tarde, né, que é esse nosso último bloco, iniciamos agora uma, já temos uma e cinco, até as dezesseis horas, então, com dois blocos de apresentações de trabalhos. Teremos um break time, acho que 13h30, não é, Marcos? Às 15h30, não é? 15h30 até as dezesseis, ou não teremos? Não, não, para aí. Deixa eu ver aqui. Acho que é direto, né? Eu acho que é direto, sim. É direto, então, é um bloco direto. Isso, é, direto. Então, teremos uma apresentação direta de trabalhos, né, e por isso, imediatamente, eu passo a palavra ao professor Marcos Boeira, que irá fazer a mediação dos trabalhos. A todos, um excelente evento. Perfeito. Muito obrigado, querido Adilson. Muito bem. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Agora, nesta sessão da tarde, né, na verdade, a última sessão do nosso congresso, Internacional Natural Law Contemporary Perspectives, teremos apresentações de trabalhos, né? E, bem, eu vou, em razão dos problemas que o Ayrton teve para entrar, né, eu acho que ele está com um problema no computador, mas vai resolver. Então, vamos inverter essa primeira, nessa primeira sessão, vamos inverter a ordem de apresentações. Eu vou passar diretamente a palavra, então, ao Vinícius, tá? O Vinícius vai nos brindar com uma apresentação cujo tema é Justiça e Direito, uma investigação acerca das teorias da argumentação e o caráter valorativo do campo jurídico. A palavra está contigo, Vinícius. Tu tens dado, enfim, um pouco a alteração que nós tivemos aqui, né? A tua palestra estava marcada de 1h20 até 1h40. Como agora é 1h08, vamos colocar aí 20 minutos para frente. Então, teria até 1h28. Beleza? Maravilha, a palavra é tua. Boa tarde, vocês me escutam bem? Bom, certinho. Perfeitamente. Ok. Como foi dito pelo professor, meu nome é Vinícius Gomes da Silva Oliveira. Eu sou estudante da graduação em Direito aqui da Universidade Estadual de Feira de Santana. A Feira de Santana fica no interior da Bahia, a uns 100 quilômetros de Salvador, mais ou menos. Então, no Agrestes, aqui do Estado. E o título do trabalho é o seguinte. Justiça e Direito, a investigação acerca das teorias da argumentação e o caráter valorativo do campo jurídico. Esse trabalho, ele está sendo desenvolvido durante uma iniciação científica realizada sob a orientação do professor doutor Eduardo Chagas Oliveira e se insere no grupo de pesquisa de Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento, sendo que ele possui fomento pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, a FAPESB. Muito bem. Em um primeiro momento, gostaria de destacar a teoria tridimensional de Miguel Reale, segundo a qual o direito possuiria, então, três dimensões distintas. Uma dimensão do fato, ligada justamente a uma busca por efetividade social e histórica, faltada, então, numa modificação da realidade. Uma dimensão ligada à norma, ou seja, o caráter regrador que o direito possui, com estabelecimento de legislações para que possa ser concretizado. E, por fim, um caráter valorativo. No qual o direito estaria ligado, então, à ideia de justiça. E essa ideia de justiça é tão presente no ordenamento jurídico, inclusive o brasileiro, que a própria Constituição Federal traz, no seu artigo 3º, o seguinte texto. Construir objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inciso 1, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Se nós, o próprio termo de justiça está presente na Carta Mó do Brasil, de modo que há uma grande ligação entre essa noção de justiça e o campo jurídico de maneira geral. Sendo assim, o objetivo desse trabalho é justamente compreender a relevância da noção de justiça para o campo jurídico contemporâneo, com o intuito de relacionar o caráter valorativo com a prática dos agentes no direito. Esses objetivos específicos seriam, então, investigar as possíveis noções de justiça predominantes nas teorias da justiça, inquirir a construção social do senso de justiça e como ela respalda o âmbito jurídico contemporâneo, e, por fim, analisar o emprego do termo justiça na fundamentação de teses jurídicas. Pois bem, para tanto, a metodologia empregada está baseada em uma pesquisa de caráter teórico, analítico e qualitativo, na qual realizou-se uma revisão de literatura, em um primeiro momento partindo das teorias da justiça, com folga em autores como Aristóteles, Girme e Benta e Immanuel Kant, e, em um segundo momento, empregando das teorias da argumentação para relacionar justamente essa construção de argumentos para a citação de teses jurídicas, à luz de autores como Ferreumann, Linney de Mosca e Ruth Amosso, justamente tentando compreender o afazer jurídico enquanto uma atividade argumentativa. Pois bem, em um primeiro momento, acerca das teorias da justiça, Sandel destaca que é possível pensar em três visões gerais acerca da justiça. Justiça, enquanto, cultivar a virtude, que está ligada ao teleologismo de Aristóteles, segundo o qual justiça está baseada no telos, ou seja, no propósito, na finalidade, no objetivo que determinada coisa ou instituição possui, de modo que tal objetivo deve ser levado em consideração para se definir aquilo que seria a conduta mais adequada com relação a certa distribuição, seja de honras ou seja de objetos em si. Buscando, então, o chamado justo meio termo, ou seja, uma noção de proporcionalidade e equilíbrio, a qual deveria estar, então, afastada dos extremos. A exemplo, pensar, então, na figura do corajoso, que estaria apartado, por um lado, do covarde, aquele que careceria de coragem, e, por outro lado, estaria afastado também do temerário, aquele que não teria nenhum tipo de temor com relação à sua conduta. Pois bem, em um segundo plano, se não também destaca a possibilidade de pensar em justiça enquanto maximizar o bem-estar, o que está voltado ao utilitarismo de Jeremy Bentham e Stuart Mill. No caso do de Bentham, é pautado inicialmente no princípio da utilidade, segundo a qual a determinada ação, determinada coisa, pode ser qualificada como justa a partir da produção de prazer e afastamento da dor que ela proporciona. De modo que aquilo que seria mais útil, aquilo que proporcionaria mais prazer ou evitaria mais dor, seria o mais adequado. De modo que, para se determinar essa questão de prazer e dor, deveria, então, realizar um cálculo utilitarista com base, então, no interesse da maioria. Somando, então, de maneira geral, sem qualquer forma de distinção, o que geraria maior quantidade de felicidade para uma parcela da população e o que geraria maiores dores, assim, para essa mesma parcela da população, então, definir o que seria justo. Pois bem, em um terceiro plano, também sendo destaque a possibilidade de pensar a justiça enquanto respeito à liberdade, que está apoiado, então, no universalismo indicante, o qual, na soma, a fundamentação da metafísica dos costumes, indica a noção do imperativo categórico enquanto um ordenamento que seria universal e necessário, universal por poder ser aplicado em quaisquer situações e necessário por não poder sofrer qualquer tipo de contingência, deveria ser ele por ele mesmo. De modo que a ação, ela deve ser objetivamente necessária por si mesma, sem pensar em quaisquer, digamos, ganhos que a gente pode obter por adotar determinada conduta. De modo que se trata de um princípio de justiça que se baseia, então, no fundamento e não nas consequências da ação. Pois bem, diante dessas possibilidades de visão acerca do termo de justiça, compreende-se que é possível, então, pensar justiça de maneiras diferentes, por maneiras, inclusive, que podem ser antagônicas. De modo que, com relação ao campo jurídico, Ferromã vai destacar que a aplicação da norma ao fato não se dá por meros silogismos, mas sim por sustentações de teses com o emprego de argumentos. Sendo assim, os agentes jurídicos iriam, então, edificar as suas construções argumentativas, utilizando diversos elementos do ordenamento jurídico com o foco de persuadir os julgadores, sejam magistrados ou leigos, como ocorre no júri aqui no Brasil. De modo, então, que, por versar sobre elementos do fato, o campo jurídico não poderia simplesmente se pautar em uma lógica formal, de modo que uma lógica do verossímio seria, então, empregada nesse afazer jurídico. Nesse sentido, pensando, então, o afazer jurídico enquanto uma atividade argumentativa, a argumentação essa, então, que vai respaldar na utilização de elementos da retórica, cumpre, então, trazer à baila justamente alguns elementos retóricos à luz da retórica aristotélica, que vai destacar a presença de três elementos de maneira geral em todas as formas de discurso. Os elementos do etos, do patos e do lógos. O elemento do etos diz respeito ao caráter do orador, seria, então, a visão que o auditório possui dele, de modo que pode facilitar ou prejudicar a aceitação da tese que ele está defendendo. Destaque-se aqui que a noção de etos para destóteles, ela não leva em consideração elementos que são pretéritos à produção do discurso, ou seja, apenas elementos discursivos serem, então, utilizados para que o auditório formule essa noção, essa imagem do orador. Por outro lado, com relação ao elemento do patos, ele está voltado, então, à promoção de sentimentos no auditório, partindo da noção de que determinadas sensações podem ser benéficas para a aceitação de determinadas teses, como promover o sentimento de compaixão no auditório com relação à defesa de um réu, ou, talvez, promover o sentimento de antipatia, de aversão contra o adversário no discurso. Por fim, o elemento do logos versa sobre a racionalidade do discurso, um emprego de aspectos da linguagem e da razão que visam, justamente, proporcionar esse convencimento ou essa persuasão do auditório. Por fim, não, por fim não, seguindo a apresentação, compreende, então, que a noção de justiça, ao ser empregada no campo jurídico, ela deve ser encarada, então, como um elemento retórico, partindo das ideias de que o afazer jurídico se trata, então, de uma construção de discurso, então, elementos como a lei, a doutrina, a jurisprudência, testemunhos, provas periciais, entre outras formas de fundamentações, digamos assim, visam, justamente, persuadir os julgadores, de modo que podem ser empregadas de maneira livre pelos agentes jurídicos, justamente buscando essa decisão mais benéfica daquele que está a julgar. Nesse sentido, Alf Ross destaca que a decisão justa, segundo a sua concepção positivista, seria aquela que vai estar em conformidade com o ordenamento. De modo que não é, seria possível taxar uma decisão como um, não, não, perdão. Não seria possível taxar um ordenamento como injusto, porque justo seria aquilo que a gente teria simplesmente ordenado. Ou seja, a partir do momento em que o agente, ele taxa o conjunto de regras como injusto, isso seria uma mera expressão emocional. É uma noção baseada na ideia de que não existe um ordenamento que seja injusto, porque justo é aquilo que está ordenado. Bem como na ideia de que o agente, ao empregar essa taxação de justo ou injusto no ordenamento, ele está, então, buscando utilizar de elementos que estão fora do ordenamento para persuadir os jogadores. De modo que Alf Ross vai associar essa ação de taxar como injusto a como dar uma pancada na mesa. Ou seja, uma mera expressão emocional que serve simplesmente para ter um caráter coercitivo com relação ao entendimento do julgador. Não se adota aqui essa noção de Alf Ross, mas ela dá um indício de como que o elemento de justiça pode ser empregado no campo jurídico. Justamente nessa ideia de trazer à baila uma expressão emocional que deseja ser provocada no julgador. Ou seja, o emprego retórico da noção de justiça vai, então, possuir um caráter variável. Caráter esse que pode ser utilizado pelo agente tanto para realizar um apelo ao etos, ao patos ou ao logos, a depender da intenção do orador. Podemos, então, utilizar a noção de justiça no etos para tentar melhorar a imagem do orador, qualificando ele como um agente virtuoso. Podemos utilizar a noção de etos, a noção de justiça, no elemento do patos para promover o sentimento no auditório justamente de dizer que está determinada conduta, está em dissonância dos valores locais, ou assim como dizer. E também pode utilizar o termo justiça com relação ao logos, como, por exemplo, ao se realizar uma tentativa de cálculo utilitarista para dizer que uma sanção mais severa aplicada ao agente seria aquilo que seria mais adequado para impedir que ele venha a causar novos desvios. Pois bem, partindo, então, para a conclusão, percebe-se, então, que a relação entre justiça e direitos está voltada justamente ao caráter valorativo que o direito possui. Caráter esse que possui um conteúdo que é incerto e volátil, de modo que diferentes teorias da justiça podem ser entregadas pelos agentes jurídicos para tentar respaldar determinadas teses e argumentações jurídicas. noções essas que, inclusive, podem estar ligadas à justiça, como também a produções comuns, apartadas de qualquer forma de sistema moral, acerca dessa noção de justiça. Por outro lado, também se conclui que é possível pensar a noção de justiça de diferentes formas, seja com pensões utilitaristas, teleológicas ou universalistas, por exemplo, as quais agentes podem estar empregando justamente nas suas argumentações, a depender das intenções. E com relação ao campo jurídico, estaria, então, contida na área do razoável, com emprego de argumentos para assentar teses e decisões, e não simplesmente meros silogismos. De modo que o elemento da justiça, ao ser empregado no campo jurídico, seria, então, um elemento retórico, que pode, então, um elemento retórico, voltado à persuasão e que possui um conteúdo indefinido, podendo ser empregado de maneira livre pelos agentes com relação às suas intenções para defender a tese e, assim, alcançar a melhor decisão nas suas visões. Pois bem, seriam basicamente esses pontos que eu teria para falar. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Vinícius, pela tua exposição. O tema é, de fato, interessante, mas eu vou deixar depois para os debates. para falarmos a respeito. De antemão, já te parabenizo pela tua exposição e, agora, de imediato, eu convido o Ayrton para abrir o microfone e falar. O tema que o Ayrton vai desenvolver, que, aliás, é um tema que eu tive a grata satisfação de, de alguma forma, conversar com o Ayrton na banca dele, né, de mestrado, qual eu tive a honra de participar. O tema que o Ayrton vai desenvolver aqui, ainda que não seja exatamente o tema do trabalho de mestrado, mas é um trabalho próximo, né? O tema da palestra do Ayrton é Os Limites do Direito Natural e a Profundidade do Justo por Natureza. Então, convido o Ayrton agora a falar. Podes abrir o teu microfone, Ayrton, e a palavra é tua. Ayrton? Será que ele está aqui? Ele está aqui presente. Ele está aqui? Está, sim. Ele está tendo dificuldade, está acessando e não, ele está tentando falar, eu creio. Está bom. Abre a câmera, Ayrton. Bom. Vamos ver se o Ayrton consegue... É que eu acho que a minha... Aparentemente, parece que o Ayrton está tentando abrir o áudio e não consegue, talvez por um problema do computador. Aconteceu hoje pela manhã algo semelhante comigo. Eu abri a câmera, a certa altura a câmera desapareceu e eu não conseguia voltar com ela. às vezes é um plano de atualização no sistema, né? Que era o meu caso aqui. Não sei se... Talvez a gente possa dar sequência com o próximo professor. É, de repente a gente faz isso, então a gente... E vai dando mais tempo para ele tentar um outro aparelho, né? Exato, exatamente. Ele, Liane. E já é a Liane. Então, pois bem, então vamos fazer assim, ó. A gente... Eu vou convidar a Liane para falar na frente e aí o Ayrton vai tentando. Se tu não conseguires pelo computador, Ayrton, de repente tenta pelo celular, né? Tenta pelo celular, se tu conseguires, tá? Então, Liane, tudo bem? Tudo bem, professor. Boa tarde. Tudo ótimo. Boa tarde a todos. Boa tarde, prazer em estar aqui contigo. Prazer. Então, eu vou tomar liberdade de te passar primeiro a palavra e aí o Ayrton fala na sequência. Melhor assim, né? Tá bom. Tá? Então tá bom. A palavra é tua. A Liane vai nos brindar com um tema muito interessante, tá? Que, aliás, é um tema que mereceria uma análise muito mais detalhada, inclusive num próximo evento, que é justamente a relação das virtudes com a lei natural, né? Tema muito importante. E a palestra da Liane, então, terá como título a apresentação dela A inserção das virtudes na teoria da lei natural de John Finnis. Então, a palavra é tua, Liane. Tu tens 20 minutos para fazer a tua exposição. Tá bom. Boa tarde a todos. Eu me chamo Liane. Eu sou do oitavo período da graduação em Direito em Belém, no Sesupa. Sou de Belém, do Pará. Já fui orientando do professor Vitor Salles. Já fui também do orientador na Iniciação Científica. Desenvolvi esse tema ano passado na Iniciação Científica. Também a respeito das virtudes, enfim. É uma grata oportunidade de estar aqui nesse evento. Espero contribuir de alguma forma com o tema que eu pesquiso, que eu gosto bastante, respeito das virtudes e poder trazer na... Enfim, também estudar um pouco o andamento da pesquisa em andamento. Até também será um tema do meu PCC também, uma parte da... da instituição de Iniciação. Então, vamos lá. Qual a publicação do pós-escrito em 2011, o Fins, o Fins? Ele considera, no pós-escrito ele menciona isso, que ele considera que ele perdeu a oportunidade de refletir com uma suficiente clareza a respeito, acerca da virtude. Por exemplo, acerca da justiça como uma qualidade de caráter. Então, no pós-escrito de 2011, em 2011, ele menciona isso, que ele perdeu uma oportunidade de refletir no capítulo 7 do Leino de Tras Direitos e Naturais, acerca da justiça como uma qualidade de caráter, ou seja, da justiça como uma virtude. Ou seja, o que implicaria em uma análise da justiça como virtude. Ele ressalta, no seu pós-escrito, ele ressalta que o livro poderia ter atribuído com uma vantagem, com mais vantagem, com mais atenção, a virtude como uma disposição, a virtude como uma instabilidade de disposição, de disposição, formada pelas escolhas duradouras. Então, ele reflete acerca da justiça, da ideia de justiça como uma virtude. Então, desse modo, no seu pós-escrito para a segunda edição do Natural or Natural Rights, ele menciona que não havia ainda respondido diretamente uma revisão de um crítico. Então, o que eu vou debater aqui? O que vai ser a questão da inserção da justiça na teoria da lei natural em John Filipe? É responder, o Filipe responde a um certo crítico em um certo artigo. Então, o Filipe responde a quem? Responde a um dos seus críticos, o nome dele é Everett Forte, por quê? O Everett Forte, num artigo em especial, artigo de 82, ele traz, ele critica a teoria, ele critica a teoria da lei natural. Então, esse artigo tem o nome The New Right Theory in the Natural Law, de 1982. Então, nesse artigo, ele traz o panorama central da lei natural, ressalta a sua importância, a sua desconfiança e critica o porquê não foi mencionado a justiça, o porquê a justiça como uma virtude, o porquê não foi mencionada a prudência como uma virtude. Então, tudo isso é crítica, tudo isso é criticado a respeito de Filipe. Então, tá, nós percebemos aqui que ele não respondeu no pós-escrito, pós-escrito 2011, e seria o momento de ele responder essas críticas, ele só vai responder em 2015. Então, o Finis somente em 2015 responde em um ensaio intitulado Randy Roman Right Natural Walk de 2015. Então, nesse momento, o Finis vai responder ao seu maior crítico acerca de uma possível ausência das estúdios no Lei Natural e Direitos Naturais. Então, dentre as inúmeras críticas que existem, o Forrest, ele vai questionar o lugar da virtude dentro do Lei Natural e Direitos Naturais. Contudo, aí nós já podemos começar a rebater, até porque eu percebo que o Finis não poderia ter realmente tratado a virtude, podia trazer um pouco mais da virtude, mas até mesmo no ensaio dele, ele não traz ainda como deveria ser, essa é a minha visão. Então, o Finis responde e diz que o Forrest não percebeu a palavra razoabilidade prática, que é o que o Finis traz até no Lei Natural e Direitos Naturais, ele traz a razoabilidade prática. Então, o Finis responde que o Forrest não percebeu o uso de uma palavra, razoabilidade prática, que equivale à prudência na linguagem clássica. Ou seja, o Finis, a primeira virtude que o Finis busca tratar na sua obra, no Lei Natural e Direitos Naturais, é a razoabilidade prática, a virtude da prudência. Então, aí que eu acho que ele deveria ter trazido mais que seria essa virtude, que seria a prudência mesmo, sim. Então, o próprio Finis ressalta a respeito do, ressalta que o florescimento humano é a plena realização das capacidades humanas, tendo como conteúdo essencial os bens humanos básicos, o qual a Lei Natural evidencia e dirige as pessoas a buscarem e realizarem em suas próprias vidas e na vida dos outros. Então, o que é que ele traz? Ele vai trazer que o próprio florescimento humano depende da participação e preservação de bens. E fazer boas escolhas é resultante e depende da participação e preservação desses bens. Ou seja, o que eu percebo daí é que fazer boas escolhas é resultante da disposição de ser razoável na prática, razoabilidade prática. assim como depende da própria capacidade e disposição de escolha coesa e eficaz com relação aos bens humanos básicos. Então, desse modo, eu finalizo que todas as estúdias estão baseadas no bem da razoabilidade prática. Então, aí já se percebe que realmente o FINS traz a razoabilidade prática mesmo não trazendo a virtude da prudência. Mas ele traz, ele diz que todas as estúdias estão baseadas no bem da razoabilidade prática, no bem da prudência. E outra estúdia que o próprio Forst questiona é a justiça. Então, no próprio ensaio, o Forst questiona que o livro não apresenta a justiça como uma disposição da alma. Então, a justiça, ele critica, o FINS não colocou a justiça como uma disposição da alma. Porém, o FINS, ele afirma que sim, que a justiça é uma virtude com uma qualidade de caráter, devido a estar constante e praticamente disposta a cuidar do bem comum da comunidade. E também, além disso, na sua própria obra, o Aquain, ele mesmo traz sobre a justiça. Ele mesmo traz, ele aborda a justiça através da posição de São Tomás de Aquino na sessão de uma teológica. Então, entendendo como a justiça é uma virtude com aspectos de caráter, da vontade estável e agir de maneira razoável. Então, no próprio Aquain, o Finis menciona a justiça como uma virtude. Então, ele diz que, considerando que o ato da virtude da justiça consiste em realizar uma ação justa tal qual o justo a pratica, ou seja, é uma disposição de deliberar e escolher o ato corretamente. Então, no próprio Aquain, o Finis traz a virtude da justiça. Então, com isso, eu realmente trouxe apenas um resumo porque o debate é grande e é algo que eu quero desenvolver ainda mais. Então, o que foi o que eu tentei falar aqui? Explanar os conceitos da virtude da justiça e da prudência na obra de John Finis contrapondo ao crítico que denunciou a sua suposta contradição de uma teoria que, embora se apresente como clássica, descura-se na questão central da teoria moral aristotélica, como, por exemplo, deixou de apresentar conceitos aristotélicos que remetem à virtude. O principal crítico é o forte, a quem Finis respondeu no ensaio de 2015, no ensaio London, Lama, Right, Natural Law. Então, portanto, o que eu trouxe aqui, o que eu procuro, o que eu propus explanar é explicar uma nítida intenção das virtudes na teoria de Finis, pois ele enfatiza que para o florescimento humano se pressupõe a realização de bens humanos básicos por meio de ações excelentes e ações excelentes virtudes, ou seja, como a virtude da prudência e da justiça. Obrigada a todos. Muito obrigado, Liane, pela tua ótima exposição. Ficou bastante claro, cristalino, eu diria, o argumento acerca do que é a razoabilidade prática, o Natural Law e Natural Rights e também em outros escritos do professor Jean Finis. Lembremos que também a ética das virtudes, embora não constitua o paradigma central do método eleito, selecionado pelo Finis para apresentar a sua teoria da lei natural, ainda assim ocupa uma posição fundamental e de destaque no interno desta mesma teoria. E tu expões com bastante clareza este ponto. Bom, dado que nós temos ainda, deixa eu ver, quantos minutos dispomos para falar a respeito. temos aqui até 1h50, então temos 14 minutos para debater um pouco aquilo que o Vinícius e a Liane apresentaram na ordem. Eu vou abrir a palavra para todos, vamos ver aqui se alguém gostaria de fazer alguma intervenção. Alguém gostaria? não? Bom, então faço eu. Vamos lá, então. Primeiro, vamos ver aqui algumas questões sobre a exposição do Vinícius. Primeiro, eu gostei muito da tua exposição, Vinícius. Acho que tu fosse muito feliz e optasse por um critério de análise sobre a teoria da argumentação, especialmente a teoria da argumentação do P.R. Humã, que é um ponto de partida muito importante a saber qual é a concepção de justiça que é perseguida na comunidade dos interlocutores na qual as razões são postuladas como razões justificadoras para a decisão no direito, para uma teoria da decisão no direito. Acho que tu fosse muito feliz nessa opção e acho também que tu apresentas com clareza o envolvimento de uma concepção de justiça, seja ela qual for, ou de matriz aristotélica, ou de matriz utilitarista, ou de matriz deontológica, acerca exatamente do lugar da teoria da argumentação dentro do direito. e, claro, esse tema ele traria, suscitaria muitas dificuldades. Lembremos, por exemplo, de que a teoria da argumentação do Perreumann, tal como exposta lá no seu tratado da argumentação, apresenta pelo menos seis critérios de justiça que são necessários para a, digamos assim, a estruturação do auditório universal, do que ele chama de auditório universal, ou seja, o auditório universal, que é exatamente o lugar das razões compartilhadas, exigiria um critério de justiça a partir do qual nós pudéssemos definir a pertinência ou não pertinência dos argumentos, da postulação das razões. Critério de materialidade, critério de necessidade, critério, a lei é um critério, ou seja, ele elenca lá pelo menos seis critérios que seriam interessantes. Mas veja que a teoria da argumentação jurídica, ela avançou no período posterior ao perreumano, né? Nós temos pelo menos duas grandes matrizes que são hoje tomadas como, digamos, teorias padrão da argumentação jurídica, né? Uma de caráter mais indutivo, né? Que é a matriz construída pelo Neil McCormick numa obra muito importante chamada Teoria do Direito e Argumentação Jurídica, né? Que é uma obra de 73, salvo engano, em que, na qual, o McCormick apresenta uma teoria estrutural da argumentação jurídica, né? E a outra matriz é levada a cabo pelo Robert Alexi, que tem uma base em parte ancorada numa noção kantiana, numa epistemologia crítica de matriz kantiana e, em parte, na chamada teoria do discurso prático-racional do Habermas, tá? Eu creio, assim, Vinícius, aí seria mais uma sugestão, né? Que tu pudesses também, na tua pesquisa, dialogar com esses autores mais contemporâneos da teoria da argumentação, tá? Justamente em razão dos aspectos que faltam na teoria do Perrauman. Por exemplo, falta uma teoria da decisão no tratado de argumentação do Perrauman. Não há uma teoria da decisão judicial ali como há, por exemplo, no McCormick ou no Alexi, né? Que, embora tenham métodos distintos, eles têm uma maneira de analisar o framework da argumentação, a estrutura mental e argumentativa que é muito semelhante, né? Lembremos, por exemplo, da teoria justificativa para os hard cases no direito, tanto segundo o McCormick como segundo o Alexi, os critérios de universalidade, os critérios de coerência, de consistência dos argumentos, ou seja, são proximidades entre ambas as teorias. Acho que isso certamente engrandeceria muito a tua pesquisa, Vinícius. Então, fica aqui a título de sugestão uma leitura, sobretudo desses dois teóricos da argumentação que são, digamos assim, um pouco mais atentos do que o próprio Perreumann à teoria da decisão, que eu creio que seria uma finalidade prática para o objeto da tua pesquisa. Sobre o tema da Liane, bom, aqui então a razoabilidade prática no Netloló é um mundo. Primeiro porque nós seríamos impenidos a considerar, a lançar um olhar sobre os princípios básicos da razoabilidade prática e também a articulação dos princípios justamente com os bens humanos básicos. De que modo esses dois, digamos assim, dois campos analíticos, eles recebem uma conexão de fundo na obra do Finis, que outra coisa não é senão uma conexão da frônesis clássica com a evidência do bem. Então, parece que o Finis emprega um vocabulário como, por exemplo, a expressão razoabilidade prática que tem como endereço justamente os autores com os quais ele usualmente estabelece um diálogo. Lembremos, por exemplo, do diálogo do Finis com o seu próprio orientador, o Hart, por exemplo, há uma certa sintonia fina na análise do direito positivo, sobretudo na definição do direito positivo como caso central e todos os aspectos periféricos nos quais residem diferenças substantivas entre a teoria da lei natural e uma teoria, digamos assim, autojustificativa do sistema jurídico como tal, a partir de uma hierarquia de regras ou de normas. Em suma, é um tema que também suscitaria muito debate, certamente, teremos que fazer toda uma investigação no âmbito do que é a afrônesis, no livro sexto Dédica Anicômaco, mas eu digo de antemão que me parece, Liane, que tua pesquisa está muito boa, muito bem, você está bem ciente do que ela representa no horizonte da tua pesquisa, no horizonte do teu trabalho de investigação, e acredito que também tu tens um orientador que é um profundo conhecedor do pensamento do Fines, que é o meu irmão de alma, o Vitor Salles, que mais do que um amigo é um irmão para mim, então posso falar de carteirinha, porque eu conheço profundamente e sei que o Vitor certamente está junto com o Elton ali, talvez os dois maiores conhecedores do pensamento do Fines no Brasil, então tu estás em muito boas mãos e eu apenas teria a dizer que continue assim, teu trabalho é muito promissor, tá bom? Se alguém gostaria de fazer alguma consideração, imagina, por favor, se alguém quiser fazer alguma consideração, a palavra está aberta, nós temos ainda seis minutos, ninguém? Bom, então vamos dar sequência. Professor? Por favor. Me permita verificar se já chegaram aí Lucas, Oliveira, Viana, pode chegar com outro computador, para o celular e está com o nome diferente, não vê aí, Lucas, Oliveira, Viana e Matheus de Siqueira Mendes, já chegaram? O Ayrton vai falar agora, Elcilene, porque a Liane falou no lugar dele. Só para checar mesmo. Para checar, né? Eles não chegaram ainda. É essa sequência aí mesmo. Pode seguir. então eu vou de imediato convidar o Ayrton para agora então fazer uso da palavra, agradecendo ao Vinícius e a Liane pelas suas respectivas apresentações, espero que continuem firmes na pesquisa, a pesquisa de ambos, né, cada qual tem um projeto de pesquisa promissor em temas que são muito importantes, um mais na teoria da argumentação, o outro mais na teoria da lei natural. Dois projetos muito interessantes e eu faço votos de que continuem as suas pesquisas. Valeu. Então, de imediato vou convidar o Ayrton agora então para, estou tentando dizer ele aqui, estou tentando de todas as formas ligar o áudio, não estou conseguindo o microfone. Ayrton, eu não sei se seria interessante reinicializar o computador, às vezes melhor, ou de repente entrar pelo, ou com fone de ouvido, diz o Jean aqui, ou com celular, seria uma alternativa. Maravilha. Aí a gente espera... Ele já tentou o celular e já tentou o computador, ele poderia tentar o celular de outra pessoa. Também? Também é uma possibilidade, né? Exatamente. Ele diz aqui, estou de fone de ouvido também. Beleza. Então, faz assim, Ayrton, tenta reinicializar a máquina e, bem, aí nós vamos ver aqui quem é que está já nesse momento na sala. Deixa eu ver aqui quem está na... Então, seria o Lucas... Renata. E a Renata. O Lucas não está presente. Seria a Renata. O Lucas não está. A Renata está? Está, sim. Renata está aí. Perfeito. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou convidar a Renata, então, para... A gente vai ter que inverter um pouco a ordem das apresentações. Eu vou convidar a Renata a falar agora. E, bem, depois o Ayrton entra, né? se ele conseguir aqui. Vamos ver se o Ayrton vou reiniciar. Beleza. O Ayrton vai reiniciar. Então, eu vou aproveitar. Como a gente está com o horário dois minutos adiantados, né? Então, eu vou convidar a Renata, então, agora, a falar. E aí, quando o Ayrton voltar, a Renata terminar, então, eu passaria a palavra ao Ayrton. Beleza? Renata, a palavra é tua. Boa tarde. Boa tarde. Eu estou tentando já colocar a projeção, professor Marcos. Beleza. Estou me ouvindo? O Ayrton está tentando falar. Eu ouvi ele falar uma coisa. Ayrton, consegue-se falar? Oi, estão me ouvindo agora? Agora estamos te ouvindo. Perfeitamente. Ah, perfeito. Eu não vou mexer em nada, então. Perfeito. Então, ótimo. Então, fica aí. Assim que a Renata terminar, tu vai entrar, tá? Perfeito. Maravilha. Perfeito, Renata. Está ótimo, Renata. A gente vê perfeitamente a tua projeção aí. Boa tarde. Eu sou Renata Adrien, orientanda do professor Adilson Feiler. Faço curso após graduação em nível de doutorado em filosofia que eu ensino e me proponho hoje aqui a fazer uma apresentação que intitula-se A perspectiva de Nietzsche sobre a relação entre a moral antinatural e a forma de vida do homem ocidental. eu contextualizo o meu interesse em estudar esse tema pelas minhas implicações de estudo com a filosofia de Agamben, uma vez que a influência de Nietzsche no pensamento de Agamben principalmente na primeira fase da sua produção de escrita. Mais especificamente no que diz respeito às considerações sobre moralidade. dito isso também eu preciso contextualizar que o meu interesse de estudo advém de reflexões importantes tecidas no bojo de discussões do grupo de estudo sobre Nietzsche da Unicinos coordenado pelo professor Adilson do qual eu faço parte e essa é a minha terceira produção na qual a minha reflexão se volta para a discussão da moralidade. Mais especificamente nesse trabalho o meu recorte está para a compreensão da perspectiva justamente do Nietzsche mas um pouco mais em relação a uma reflexão dos nossos dias atuais. haja vista que como nunca talvez precisemos refletir a respeito da nossa condução de vida da nossa forma de vida. Portanto o nosso objetivo de apresentação diz respeito a discutir a perspectiva de Nietzsche sobre a relação entre a moral antinatural e a forma de vida típica e aqui eu faço mais um recorte do homem ocidental. de onde partimos enquanto problematização? É notório observável que existem sintomas evidentes do esvaziamento do sentido da vida. Cada vez mais percebemos a exemplo a banalização da vida exemplos de violência desmedidas em todos os setores da sociedade a falta de compreensão na relação entre o homem e o mundo de forma que essa não é uma questão apenas do trato filosófico. Outras áreas do conhecimento debruçam-se a respeito disso o tema que caro na psicologia no campo da sociologia e assim também na filosofia. Especificamente na filosofia a gente pode encontrar esse debate por exemplo no Gadamer e aqui eu faço o meu recorte mais específico em relação ao Nietzsche. Então parto de uma consideração de problematização de que este é um tema que tem uma amplitude e pode ser considerado como uma questão transdisciplinar no que diz respeito a esse lugar onde o homem aparentemente vive dias de progresso de ciência onde conseguimos resolver muitos problemas em relação a dificuldades históricas perspectivas de superação nós temos indícios de superação nós temos que indicam sim a evolução do homem em muitos casos. Por outro lado notamos que em paralelo a esse processo regredimos no que diz respeito à compreensão do sentido da vida e cada vez mais precisamos de leis para regulamentar questões que pareciam ou deveriam ser consideradas tácitas do nosso convívio social de forma natural. Portanto existe um esvaziamento sintomático na relação do sujeito consigo mesmo. A grande pergunta que fazemos em reflexão e filosófica de sempre é que nós somos. No mesmo sentido notamos sintomas de esvaziamento do sentido da vida em relação ao outro porque cada vez mais as relações são objetificadas. Em terceiro lugar eu aponto como questão de problematização pensando a forma de vida do homem ocidental que existe também o esvaziamento na relação do homem com o mundo. Haja vista os diversos exemplos de desvio do olhar humano sensível em relação à natureza por exemplo levando inclusive a uma perspectiva de caos social. Aquilo que o homem faz em nome de um progresso reverbera para si mesmo inclusive tendo a expectativa de fim da própria raça humana caso não haja mudanças importantes e estratégicas desse lugar de relação homem-mundo. Partindo dessas considerações de problematização a pergunta que vos faço e me faço como pesquisadora é que de fato nós somos e quais são os nossos valores. Bom nós agimos conforme as regras que a sociedade estabelece esse é um ponto em comum as regras cumprem seus fins inclusive de regulação da vida social nós somos educados para obedecer valores heterônomos a ponto que muitas vezes não conseguimos romper essa barreira para pensar nos valores autônomos este é um ponto importante da nossa reflexão a moralidade ela tanto serve para contribuir para a vida harmoniosa em sociedade mas especificamente na compreensão nittiana ela é justamente aquilo que desvia o homem no sentido da naturalização da sua relação harmônica com a própria vida nesse sentido pensando e problematizando a forma de vida do homem ocidental os sintomas dessa decadência que é o problema que dito transdisciplinar que estão em nível do próprio sujeito com o outro e com o mundo podem ser entendidos como tendo o calcanhar de Aquiles justamente na história da moralidade da relação do homem com a moralidade e como o homem se conduziu numa visão linear de entendimento da forma de vida do mundo qualificando os processos como sendo bons e ruins desse ponto de vista compreendendo a perspectiva de Nietzsche esse importante filósofo que enuncia sua produção intelectual no século XIX e desponta até hoje sendo um teórico de importância para a reflexão na atualidade ele estará empreendendo na sua obra em distintos escritos na verdade toda a sua obra perpassa a discussão da própria moralidade mas eu gostaria de enfatizar que dois livros importantes que é o Aurora a reflexão sobre os preconceitos morais e também de analogia da moral ele faz uma imporção importante tentando entender este movimento que aqui a gente declara e diz perante o próprio conceito nutiano dessa decadência do homem ocidental nesse caminho de análise mais especificamente eu fiz referência a Aurora e a genealogia da moral mas em um terceiro escrito que é no Crepúsculo Nietzsche vai investir exatamente no capítulo quinto do Crepúsculo na discussão sobre a moral antinatural e é sobre isso que eu darei atenção nas próximas nas próximas lâminas na apresentação do Oravote peço licença aos senhores para que eu possa justamente ler o que diz Crepúsculo dos Ídolos capítulo quinto o Alforismo quatro darei formulação a um princípio todo o naturalismo na moral ou seja toda a moral sadia é dominado por um instinto de vida algum mandamento da vida é preenchido por determinado cânon de deves e não deves algum impedimento ou atividade no caminho da vida é assim afastado a moral antinatural ou seja quase toda a moral até hoje ensinada venerada pregada volta-se pelo contrário justamente contra os instintos de vida é uma condenação ora secreta ora ruidosa insolente desses instintos quando diz que Deus vê nos corações ela diz não aos mais baixos e mais elevados desejos da vida e toma Deus como inimigo da vida o santo no qual Deus se compraz é o castrado ideal a vida acaba onde o reino de Deus começa nós temos que é uma crítica ácida ao tempo que também apresenta uma visão distinta em relação aquilo que poderíamos conversar a respeito da lei natural em destaque eu apresento especificamente nesse momento o que ele está chamando atenção como moral antinatural faço aqui algumas menções sintéticas que são melhor tecidas no meu texto no caminho das análises mas aqui tentarei descrevê-las de forma pontual em primeiro lugar Nietzsche trata que a moral antinatural é aquela que toma o lugar da moral natural institual logo Nietzsche está considerando que existe toda uma condição orgânica psicofisiológica no homem para que ele desenvolva harmonicamente uma relação com a natureza e possa por ele mesmo compreender as suas regras e viver em sociedade em segundo lugar quando ele diz isso ele também considera que essa deveria ser a compreensão da condução humana no entanto esse lugar é tomado pela moralidade antinatural aqui exemplificada por todo tipo de cano por toda a condução do Devis aquilo que o sujeito deve fazer para onde o sujeito deve ir como o sujeito deve proceder nesse sentido essa discussão de moralidade que Nietzsche está a criticar chama atenção sobretudo porque por vezes Nietzsche pode se evidenciar em alguns escritos como imoralista ou até para alguns a moral mas na verdade a gente trata da moralidade sob mais de um aspecto inclusive apontando um outro caminho de moralidade já fiz referência a moral antinatural determinada por um cânon deves e não deves a moral antinatural ela é ensinada venerada e pregada que aqui diz respeito a condução educacional por via das diversas instituições e agentes que cumprem o papel de fundar dar esses fundamentos da moralidade na vida do homem a moral antinatural é a que prevalece nesse ponto específico Nietzsche está se referindo tanto a sua sociedade do século XIX e essa mesma questão a gente pode reverberar ou transfola para os nossos dias a moral antinatural é sinônimo de condenação pois afeta os instintos de vida aqui Nietzsche está dizendo tomando como referência alforismo que a ideia de condenação é a degenerescência do homem o estado de morte ou uma condução para a falta de saúde que leva ao estado de morte portanto a condenação ligada a ideia dos instintos de vida que deveriam vibrar no homem a moral antinatural é relacionada aos valores do cristianismo então façam referência mais uma vez que como sujeito do seu tempo Nietzsche referindo-se a moral no século XIX aqui o cristianismo estava ora em perspectiva de crítica porque nós já tínhamos uma ciência evoluindo a ideia de progresso tomando vez e voz porém nas diversas dimensões da sociedade não se havia os homens não haviam se desapegado dos ideais cristãos no que diz respeito a compreensão de moralidade então por mais que se dissesse que se acreditava da ciência e para muitos a ideia de Deus já era uma ideia superada tendo em vista toda uma condução material histórica do conhecimento teológico advindo da idade média mas na prática essa sociedade vigorava em função dos valores do cristianismo dito essas considerações essas considerações contextuais a respeito do alforismo nós nos perguntamos mas quais são os fundamentos dessa ideia de moralidade e aí a gente aponta que se ele reflete a sociedade do século XIX se esse conhecimento é apontado para o nosso tempo os fundamentos dessa história que também podem ser descritos como fundamentos da história de um erro estão para a elevação dos princípios metafísicos socráticos platônicos lá na sociedade grega em refutação dos princípios dos nobres onde havia uma relação harmônica entre aquilo que se dizia aquilo que se vivia o elemento do dionisíaco da tragédia foi sucumbido em nome do pensamento do homem teórico de uma perspectiva de um devir para a vida de uma contemplação de vida que não mais se fincava na ideia do perene do exuberante do pleno do terreno mas agora de uma vida que gerava ou era gerenciada em função de uma ideia metafísica de um futuro de um devir sobre o qual ou do qual não se tinha garantias esses valores funcionaram para a negação dessa vontade humana tendo em vista ou como base desse lugar o cumprimento dos deveres morais em detrimento de uma relação próxima do homem com a vida desse caminho de significação bom grande responsável pela história desse erro nós temos o Sócrates e por extensão o Platão bom em sequência eu já fiz menção que esses valores eles estiveram presentes na sociedade do século XIX inclusive porque historicamente se associaram ao próprio cristianismo daí a ideia de platonismo do povo como o cristianismo com o platonismo do povo mas especificamente eu faço menção de uma referência importante no escrito além do bem do mal na quinta parte onde Nietzsche fala pela história natural da moral exatamente no aforismo 199 ele diz o seguinte o homem de rebanho na Europa mostra-se como uma única espécie autorizada glorificando suas qualidades graças às quais é domesticado tratável e útil ao rebanho e tendo estas como as únicas virtudes humanas virtudes como a sociabilidade a benevolência a alteridade a aplicação moderação modéstia a indulgência e piedade bom para Nietzsche o homem que é seguidor desta moral de rebanho pensamento que advém ao lado do Sócrates Platão que perpassa historicamente chega no período do século XIX e também nós podemos pensar essas questões para o nosso tempo foram movimentados por ideais relacionados ao costume a ideia da tradição perpassados por esses mecanismos por diferentes agentes sendo que por via dessa moral de rebanho perpassada dessa ideia do homem teórico dessa desassociação com a vida o homem passou a pensar que precisaria ser um bom homem um homem que almejasse uma vida futura ou a vida eterna ideais inclusive cristãos como apontados no próprio aforismo lido como sintoma de condenação por outro lado se o homem pensa enganosamente na perspectiva de Nietzsche que essa é uma condução ele mesmo se auto-engana porque nesse caminho ele se auto-sacrifica nega os seus instintos nega a sua carne para que tenha uma elevação de espírito e obtenha por exemplo a salvação da sua alma bom nesse caminho ele contém os seus desejos ele castra as suas vantagens ele coloca em fraqueza os seus próprios impulsos e na perspectiva Nietzscheana ele mutila-se nega as suas próprias paixões e aqui mais especificamente eu me reporto a ideia da moralidade cristã para exemplificar esse movimento é neste ponto que Nietzsche estabelece uma crítica extremamente ácida e martela e dinamida justamente a moralidade e ironicamente ele vai apresentar que esse lugar dessa relação dualista em que o homem construiu entre o pensar e o fazer uma desarmonia institual e por exemplo aqui como dito em nome da fé levantada sob a condução do slogan do cristianismo se contrapõe a ideia de vida plena do plano terreno o que prevalece portanto nesse contexto seria um castracionismo uma declaração de guerra às paixões entendida por Nietzsche como uma forma de subterfúgio dos fracos de vontade os quais são dominados enganados por diferentes agentes instituições e por isso são conduzidos a se anular nesse caminho a própria existência humana ela é colocada em xeque o ser humano ora tenta aniquilar suas paixões e seus desejos para se precaver por exemplo de consequências desagradáveis mas Nietzsche nota que nesse caminho ele tem sintomas claros da degenerescência institual mobilizados pelo argumento em si mesmo da culpa e isso revela na perspectiva de Nietzsche uma alta concentração ou aguda concentração de estupidez nesse caminho de reflexão a respeito da moralidade Nietzsche vai desenvolvendo seus argumentos não para destruir o argumento em si da religião mas para problematizar o lugar da religião dentro da moralidade nesse sentido a moral antinatural que não apenas está na religião mas perpassou pela ciência pela literatura adentrou em todos os âmagos e recôndidos aí para que a gente possa pensar na sociedade ela causou uma desarmonia instintual e por conta disso há uma reação proveniente nos sujeitos fracos de vontade porém que se julgam fortes nesse sentido as considerações que Nietzsche nos traz nos apontam que nos dias atuais eu já faço essa reflexão por exemplo muitos dos nossos saberes dizeres e fazeres morais tomamos como sendo nossos mas na verdade não são esse é o primeiro ponto porque seguimos muitas vezes essa moralidade de rebanho e nem sempre a moralidade que seguimos ela ajuda-nos a viver melhor no sentido de uma convivência harmônica institual conosco mesmo ou mesmo com a sociedade na qual estamos inseridos nesse sentido a discussão na atualidade a respeito dos diversos conflitos das situações nas quais podemos exemplificar por várias linhas de raciocínio em que se evidencia uma decadência do homem moderno advém de um traçado histórico que perpassa toda uma história da moralidade que não se volta para os instintos de vida mas que sim de forma linear limita a vida traz muitas convencionalidades que não favorecem a autonomia do ser humano que gera inclusive conflitos internos que se manifestam por meio de forças reativas por meio das quais existe toda uma rebelião institual e agora esse homem fraco de vontade também é frustrado e é justamente essa frustração que leva esse ser humano a reagir e a reação muitas vezes é a resposta social que temos repito banalização da vida repito falta de diálogo dentro da sociedade repito falta de conhecimento de si e das relações consigo e com o mundo diante dos conflitos que o homem vivencia muitas vezes ele busca se autopunir ou mesmo punir aos outros bom dita essas palavras eu caminho já pensando nas considerações finais que a massificação das opiniões a banalização da vida a nossa crise existencial que são sinais da nossa decadência presente na sociedade precisam ser refletidas pelo homem desse tempo não podemos prescindir de olhar que existe um lugar de decadência que pode quem sabe ser revisto por cada sujeito no caminho do encontro consigo mesmo a reflexão a respeito da moralidade na perspectiva de Nietzsche ela de fato vai a pontos muito profundos genealógicos para que se possa criticar mas também aponta para um outro lugar no que diz respeito a moral natural que responde a ideais inclusive da lei natural eu avanço dentro dessa perspectiva de apresentação e refiro-me que há necessidade de uma reviravolta ontológica a vida vigorosa exuberante plena terrena finita precisa ser revista esse ponto que eu acho muito importante na perspectiva de Nietzsche que ele nos traz e nesse ponto de vista é importante referirmos nos referir aqui a essa relação dessa caracterização da vida com a moral natural é quando o homem em harmonia com seus próprios instintos no campo de forças instalado ele vai desenvolver aquilo que a gente denomina como a saúde psicofisiológica tomado por uma força uma vontade de vida uma força de vida ele se movimenta por meio de uma luta constante em nome de valores que sejam nobres de valores que sejam importantes para a sua condução lembrando sempre da ordenação da própria experiência de vida humana no plano terreno e no plano finito portanto a relação entre moralidade diz respeito também emite a construção de uma outra forma de vida que é um conceito para mim muito caro agabeliano porque a gente pode a partir disso pensar que uma outra forma de vida uma forma de vida diferenciada também pode deve nós devemos ter muitos exemplos inclusive e sobretudo a Gambia trabalha com essas considerações lá quando trabalha com a vida monástica a exemplo disso mas emite é uma revolução em cada um é uma arquitetura do sujeito pensando numa no ideal de homem desse eterno retorno humano e gosto muito de uma passagem no nascimento da tragédia onde a gente faz essa reflexão como ato da arquitetura de construir e desconstruir a própria vida como a criança que está brincando de castelo de areia faz e desfaz mas não deixa de fazer numa atividade uma atitude brincante porque a vida só faz sentido se houver ludicidade muito obrigada Muito obrigado Renata pela tua espetacular apresentação acho que fosse muito feliz muito didática muito organizada com clareza salientando os pontos principais né enfim eu teria aqui muitas perguntas mas eu vou em razão da organização dos painéis eu vou convidar o Ayrton agora né abrir o microfone fazer a sua exposição e vou deixar então os debates e as perguntas para depois da apresentação do Ayrton para que tenhamos uma certa ordem né de dois a dois tá bom Ayrton por gentileza eu estou me ouvindo bem te escutamos perfeitamente estão ouvindo bem estamos agora aqui estou ligando a câmera maravilha bem é não aparece aqui para mim mas eu já vou começar logo em algum momento essa câmera vai aí bem o meu tema é chamado limite do direito natural e a profundidade do justo por natureza eu vou tentar falar um pouco mais alto porque a única único áudio que conseguiu ser captado foi o da própria webcam antes de estar para o áudio Ayrton 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 não te escutamos cortou Ayrton Ayrton não conseguimos te escutar agora não escutamos nada Ayrton 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 etc Ayrton interrom não conseguimos e escutamos as Ele saiu, professor. Saiu? Saiu. Acho que ele vai tentar voltar de novo. Tá. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos proceder da seguinte maneira, para não perdermos tempo. Eu vou ver... O Lucas Viana está aí? Não, só a Edilésia. A Edilésia. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou convidar a Edilésia para falar agora. E a fim de ganharmos tempo, né? Aí o Ayrton, enfim, tenta sair e retornar de novo. Vamos ver se o áudio dele melhora. Tá bom? Edilésia, está por aí? Sim. Tudo bem? Só não estou conseguindo abrir a minha câmera. Tá bom. Não, não tem problema. Não tem problema. Vou falar aqui rapidamente. Se consigo. Só um momentinho. Claro. Vamos fazer o seguinte, enquanto a Edilésia tenta entrar, o Ayrton também. Vamos dar um intervalo de dois, são três minutos, para pegar um café, para levantar um pouco. Beleza? Dois minutinhos, tá? A gente vai lá, toma um café e volta. Tá bom? Tá quieto. Tá quieto. A gente vai com um cafézinho. Tchau. 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 Olá, Ayrton. Ayrton, você levantou? Estou ouvindo? Estou ouvindo. Estão me ouvindo? Estamos sim, Ayrton. Demos uma pausa de dois minutinhos Mas é bom você já ir testando Estamos te ouvindo E você? Cadê? Só ouvi uma vez, cadê você? Fala aí para eu vir, por gentileza Teu áudio já não aparece mais aqui Ayrton? Ayrton, você baixou a plataforma do Teams? Ou você entrou Só pelo online mesmo? Porque talvez Não tenha baixado a plataforma Ou não tenha baixado Mas para botar no celular Tinha que baixar o aplicativo Para ser pelo celular Para a gente que está usando um computador Nós baixamos a plataforma do Teams Não estou te ouvindo, viu Ayrton? Estão me ouvindo? Agora estou sim, agora Perfeito, está claro Agora ainda está falando pela câmera Está ouvindo? Estou sim, você está me ouvindo? Estou, perfeito Pronto, você está em dúvida Agora eu entrei pelo computador E pelo celular Não sei agora qual é Espera aí Você está ouvindo Eu estou sendo Eu estou te ouvindo pelos dois Na verdade é bom deixar os dois abertos Qualquer coisa Fecha um dos áudios E fica com o outro Está bom? Perfeito Agora tem imagem e tem tudo Está ótimo Como é que você fez esse milagre? Eu estou Só pelo milagre mesmo Mas dá tudo certo Você vai conseguir Resiliência tem poder É só mais um minutinho Está bom? O pessoal foi tomar um café Nesse caso é melhor Talvez Vamos ver o que o professor pensa É melhor que você se apresente logo Para não ter outro problema Sim, sim Também penso isso Aí você sugere Porque aí eu acho que Para evitar De ter qualquer intercurso Ok, vou te deixar aí Boa, Edilésia Agora está com imagem também, né? Que ótimo Excelente Olá Tudo certo? Conseguiram? Tudo certo Eu acho que Maravilha Que ótimo Tudo certo Eu não sei Como deu certo Mas Depois eu vou analisar isso E descobrir Milagrosamente deu certo Está ótimo Professor Marcos Por favor Estava conversando com o Ayrton Ele entende que seria Bom que ele apresentasse logo Porque não sabe até quando vai dar certo Sim, sim Vamos fazer isso Sem dúvida Então agora De imediato Eu vou passar a palavra Ao Ayrton Tá Por Para que então Exponha a sua A sua A sua Temática, né? No prazo de 20 minutos E depois passarei a palavra A Edilésia Para que também o faça Também no prazo de 20 minutos E então ao final Faremos uma Um balanço, né? Das exposições até então Apresentadas Essa sabera Da Renata Do Ayrton E da Edilésia É isso? Muito bem Então a palavra é tua, Ayrton Obrigado Agradecer a todos vocês Principalmente pela paciência, né? Então Então vamos Ver se dessa vez Dá tudo certo Bem, o meu tema É sobre o limite Do conceito de direito natural E a profundidade Do conceito Do justo por natureza Então De cara O meu trabalho Ele gera uma espécie De provocação A respeito do conceito Do direito natural Primeiramente Nós falamos muito Em direito natural Mas nós Devemos Com consciência Que a expressão Ela é de uso moderno Remontando principalmente Ao direito atual moderno Mas aqui nós vamos Tentar Apresentar O estranhamento Que existe Em torno desse conceito Então Não somente Pelo seu termo Direito natural Mas pela sua transição Então a grande pergunta Aqui É uma pergunta Bastante simples Porém profunda É O que é O direito natural? O que é Essa justiça por natureza? O que é Este justo natural? Ou o que é Esta lei natural? Então quando nós Perguntamos sobre O que é Este fenômeno Nós estamos Perguntando sobre Algo que se Aparece Sobre muitas faces Em momentos Distintos da história Da teoria Da humanidade Mas que Nós tentamos Remontar A algum sentido comum E este esforço Este empreendimento De tentar Encontrar A identidade E a distinção É o esforço Que tipicamente Ela se papela E é o que nós Vamos tentar fazer Um pouco do exercício Aqui E ao final Chegar A uma conclusão Pelo menos parcial Então o primeiro ponto É que o conceito De direito natural Ele não surge No momento inicial Do início Da teoria Da tradição Da lei natural Ou tradição Da justo por natureza Ele aparece Sobre o termo Justo por natureza Então este é O primeiro Estranhamento E veja Esse primeiro uso Da expressão Justo por natureza Que seria A primeira face Do direito natural Ele é bastante Distante Do que nós Consideramos Como direito natural Dentro Por exemplo Da teoria analítica Contemporânea Do direito Do direito natural Então a primeira Questão é esta Por exemplo Uma das principais Distinções Do conceito De justo por natureza Para o conceito De direito Na lei natural De uso natural De mais tomista E depois moderno E depois neotomista De certa forma É que ele não Apresenta Uma explicação Muito clara Sobre o seu Fundamento Betaético Último Então a primeira Questão é que Quando Aristóteles Vai falar Sobre o justo por natureza Ele não tem Muito claro Exatamente Que esse justo Por natureza É uma derivação Por conclusão A partir dos primeiros Princípios Da razão prática E tampouco Tem para ele Claro Que princípios São esses Embora já tenha Alguns desses princípios Mas não de modo Organizado Então a primeira A primeira A aparição Desse conceito Por exemplo Em Aristóteles Ou na De certa forma Na Antígona Que é um exemplo clássico Ela é uma aparição Digamos assim Muito mais Fenomênica Do que propriamente Conceitual É literalmente Uma aparição Desse conceito É literalmente Um fenômeno Então Como o próprio Aristóteles Diz Antes que um conceito Seja acunhado E depois seja tomado Como filosófico E aparece Dentro da razoabilidade Da vida entre os homens E apareceu ali No curso de Antígona E vai aparecer Recorrentemente No conceito Em Aristóteles Então Dizer que algo É justo Por natureza Algo é naturalmente Justo É muito mais Um símbolo Do que provavelmente Um conceito Dentro de um Sistema teórico Este é o primeiro problema Porque Após O uso Aristotérico E o uso Dentro dessa Primeira aparição Já ali com os Históricos Mais especificamente Com Tomás de Aquino O conceito Esse justo Por natureza Já está Numa forma De De um De um uso Conceitual De lei natural E de direito natural Que são Uns usos Já Mais conceituais Do que simbólicos Que estão dentro De um Sistema teórico Vamos colocar assim Bem mais Ancorados Em uma certa Metaética Em certa Concepção de princípios Do que era Estava dentro Daquele contexto Aristotérico E simbólico E veja A principal Questão Que eu quero Enfatizar aqui É que Por A consequência Dessa Especificação Do conceito De justo Por natureza Na forma De direito natural Foi que o direito Natural Ele assumiu Uma forma Mais mandamental Então Que Por exemplo Eu coloco No meu resumo Inclusive Que um inocente Não seja penalizado Por não ter dado Causa A um crime Ou a uma culpa Que lhe imputam Então Que o inocente Seja atacado Como inocente Que no contexto Público Não sejam utilizados De artifícios Como mentira Como fraude E coisas do tipo Então Veja A consequência Da transição De um modelo Simbólico Para um modelo Conceitual É que o modelo Conceitual Ele tem que Abdicar De determinadas Coisas Como Uma vagueza Salutar A filosofia Então Essa é a primeira Questão Quando Nós transitamos Do conceito De justo Por natureza Para o conceito De direito Natural Nós já Optamos Por uma forma Específica De filosofia Que é uma Filosofia Conceitual Que é uma Filosofia Precisa Dentro de um Sistema Teórico E que vai Adotar uma Forma Específica De expressar O justo Por natureza Na forma De direito Natural Que é uma Forma Que se pode dizer Proposicional E mandamental Talvez Muito Por influência Do uso Linguístico Do cristianismo Que vai adotar Também Uma certa Visão moral Baseada Na Direção Da lei Natural Então A primeira Consequência É esta E nesta Consequência Nesta Transição Existem Muitas Virtudes A principal Virtude Delas É a Precisão Conceitual Finalmente O justo Por natureza Assume Uma Plenitude Conceitual Que plenitude Conceitual É esta De eu poder Usar num Debate Por exemplo Na defesa Do aborto Na defesa Do aborto Perdão Na condenação Do aborto Na defesa Do direito A vida Num debate Neste conceito Eu posso Apelar diretamente A um conceito E se me questionam Eu posso dizer Que este Direito natural A vida É uma derivação Conclusiva Que ele é Uma derivação Necessária Da própria Razoabilidade Frente aos Primeiros Príncipes Da nossa Razão Da nossa Razão Prática Então A vantagem Desta transição É a operacionalização Do conceito E a Sua maior Utilidade Dentro de um Contexto de debate Dentro de um Contexto de debate Público Ou seja A linguagem Se torna Mais clara E por se tornar Mais clara Ela se torna Mais operacionalizável E em certo Sentido Teoricamente Mais respeitável Embora A questão É justamente Essa Quando nós É isso Que eu cito O Fögel O Fögel Explica Quando nós Fazemos a transição Da experiência Filosófica Simbólica Para o conceito Muitos dos erros Que jazem Nessa transição Consiste No abandono Da experiência Original Então nós Esquecemos um pouco A experiência Original Que remonta Ali A uma questão Mais simbólica E passamos A apenas Trabalhar Com os conceitos Naquilo Que até o momento Na história Conseguimos Extrair dele De conceitual A principal Consequência Disso Falando do Atual Estado da arte Da teoria Natural É um uso Demasiadamente Conceitual E analítico Do conceito De direito Natural Que Vai Desembolcar O uso Do direito Natural Como direitos Humanos Ou seja Veja Nós tínhamos Um direito Natural Enquanto justo Por natureza Simbólico Experiencial Vinculado A primeira Experiência Que deu origem A esse Insight Filosófico Temos as primeiras Digamos assim Inovações Teóricas E conceituais A respeito disso Com os Históricos Os tomistas E nós chegamos Em um momento Em um estágio Do uso Conceitual Estar tão Desenvolvido Que ele De certa forma Talvez Como o próprio Figueiredo Aponta Esteja Demasiadamente Dogmatizando O seu próprio Uso conceitual Esquecendo Da experiência Original Porque de fato A experiência Original Que dá Origem A uma Reflexão Filosófica Que dá Origem A conceitos Filosóficos Ela O que se vê Na história É apenas Uma forma De derivar Esse estudo Muitas Outras Interpretações E usos E inovações Conceituais São possíveis Não é A linha Unicamente Possível Da derivação Da experiência Do símbolo Justo por natureza Para o direito Natural A única Derivação Possível Não é Apenas O que o Tomismo Foi capaz De explicitar Em termos De conceituais E o que Finis Por exemplo E a teoria Analítica Levou Mais à frente Levando a uma Reflexão Sobre os direitos Humanos Na atualidade Então Esta linha De raciocínio Conceitual Ela não é A única Possível Porém O risco De dogmatização Do justo Por natureza E da filosofia Que Feuglin Tanto condena Essa dogmatização É pensar Que a filosofia Ela é justamente A construção De sistemas Teóricos E o que o Feuglin Fala É justamente Que não A filosofia Não é a construção De sistemas Teóricos Sistemas Teóricos Derivam Da experiência Filosófica Original E mesmo São filosofia E desenvolvimentos Filosóficos Mas eles Mas eles Não podem Ser vinculados Ao justo Por natureza Então o primeiro Ponto é O justo Por natureza Ele é Mais profundo Mais originário E Mais fundamental Do que o conceito De direito natural Embora o conceito De direito natural E as derivações Conceituais Sejam mais complexas Em termos de especificações E construção De sistemas Então onde é Que está A profundidade Do justo Por natureza Está propriamente Em ele ser a experiência Fundamental Em manter vivo Essa Margem filosófica Reflexível Para novas Inovações conceituais Para novas revisitações Mas No que diz A inovação Teórica Nós podemos dizer Que alguns sentidos Foram perdidos Ao longo da tradição Eu exploro um pouco Isso na minha dissertação Embora este não seja O tema principal dela Mas eu exploro Um pouco isto Que para a ideia De justo Por natureza E mais Originária De direito natural O direito natural Ele não é Propriamente A única forma De expressão dele Não é Em termos de fórmulas Em termos de conclusões Proposicionais Derivadas De princípios Mas não Existem Para citar apenas um exemplo E um exemplo Que eu estudei mais Existem Elementos Essenciais Da vida social E elementos Essenciais Da vida política Que são Inegociáveis Indispensáveis E que derivam Diretamente Do justo Por natureza Mas não necessariamente São direitos Nas formas De derivação Nós podemos Citar por exemplo A ideia De que toda Comunidade política Ela deve Constituir Uma ideia De cidadania E que por exemplo Para o justo Com a natureza Na sua experiência Original Não existe Uma cidadania Universal Para a ideia Razoável Por exemplo A cidadania Ela é Um aspecto Fundamental Da vida Em comunidade Ela não pode Ser abdicada Nós podemos Citar aqui Hannah Arendt E ela própria Percebe o risco De quando se tenta Pensar abstratamente Na sociedade Na origem Do totalitarismo Ela vai apontar Um certo Assombro Com o fato De que Nunca na história Da humanidade No seu contexto Nunca na história Da humanidade Se tenha pensado Tanto Em um humano Despeculado Da ideia De cidadania Que seria Nota dos direitos Universais Declarados E tão poucas vezes Se viu Um ato Tão desumanos Para aqueles Que não tinham Cidadania E ela chega Por exemplo A conclusão De que de fato A cidadania É Assim como a cara Aquele lugar Onde a pessoa Encontra mais Reconhecimento E mais Respeito Então de fato A ideia de cidadania Ela é Intensivamente Local E quanto mais local Mais a gente está protegido Eu sou mais protegido Eu tenho um cidadão Na minha casa Porque eles me reconhecem Na minha cidade Por exemplo Se eu for para uma outra cidade Eu seja Mais difícil Ser cidadão Embora eu Juristicamente Ser cidadão Então quanto mais Eu sou Conhecido Pelos meus pares Mais eu percebo Que esta proteção Ela é patente Então a noção De cidadania Ela está intimamente Relacionada E naturalmente Relacionada Com a ideia De uma intimidade Social E isso é também Algo Proveniente Para os juros E é o exemplo A gente tem que Comer A gente tem que Não só A gente tem que A gente tem que Mas também A gente tem que 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 Ayrton 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 Me desculpa O teu áudio Agora ficou Bem complicado Cara A gente não consegue Te ouvir Com muita clareza Eu acho Eu acho que Tu vai ter Que falar Um pouquinho Mais alto Porque senão A gente Realmente Não consegue Chegar O teu Áudio Assim Com muita Clareza Fica Entre cortado E baixo Mas Ficou De uma hora Para outra Isso Não sei Se aconteceu Alguma coisa Na tua Máquina Agora 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 melhorou O áudio Se tu puderes Manter nesse ritmo Até um pouquinho Mais alto Fica perfeito A gente ouviu Aí Agora sim Agora melhorou Melhorou um pouco Então Obrigado É assim Junto Com a empresa A propriedade Maior Exatamente Porque ele Está mais Empenhado Em manter Vivo Nesta Margem Nesta Margem De Especulação Que é Porque Existe A aventura Para A filosofia E não Apenas De Teoria E Eu Tenho Um exemplo De como A ideia De cidadania Impulada Mais A intimidade De Que É um Elemento Innegotiável Embora Não seja Diretamente Uma derivação Conclusiva Nos termos Comunistas Por exemplo Uma derivação Conclusional Chega Uma fórmula De que Certo Então É basicamente É Estou Estou Ótima A minha Apreditação Tentar Demonstrar E apontar Para que A tradição Do direito Natural Não pode Se confundir Com a linha Teórica Que até O momento De Desenvolvida E deve Tanto Quanto Possível Recombrar Os conceitos E concepções Perdidos As quais Esse Perdidos Não Mas Talvez Menos Deixar 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 Como Por exemplo O caso Da ideia De elementos Essenciais Que são Igualmente Pode-se Dizer Bem Diretorial Essa É A Deixar A Paciência E Muito Obrigado Muito Obrigado Ayrton Pela tua Ótima Exposição Fosse Muito Claro Mas Ao Mesmo Tempo Analítico Na Forma Como Tu Postulasse Os Argumentos Muito Interessante Essa Abordagem Do Justo Por Natureza Digamos Numa Perspectiva Perpendicular A Lei Natural E a Tradição Da Lei Natural E Dado Que Nós Por uma Questão De Organização Tivemos A Apresentação Então Até O Momento Da Liane O Vinícius E Liane Foram No Primeiro Bloco E Nesse Segundo Bloco Nós Tivemos Ayrton E A Renata E Temos Para O Bloco Subsequente A Edilésia E O Mateus Eu Acabo De Verificar Aqui Que O Mateus Também Está Presente Na Sala Então Eu Faria Uma Pequena Sugestão Que Nós Fizéssemos Agora Para Ficar Exatamente 2 2 2 Que Nós Fizéssemos Um Debate Agora Em torno Da Apresentação Do Ayrton E Da Renata Pontuando Questões E Trazendo A tona Discussões Atinentes A Ambas As Exposições E Ao Encerrarmos Esse Debate Passarei Imediatamente A palavra A Edilésia E ao Mateus Que São Creio Os Últimos Expositores Dessa Dessa Tarde Dado Que o Lucas Eu Não sei Se o Lucas Está Aí Mas Eu Pelo Menos Não Estou Vendo Aqui O Lucas Viana Então O que Que Parece A Vocês Tudo Bem Maravilha Então Beleza Abro Então A palavra A Todos Para que Possam Fazer O uso Dela Quem Assim Desejar Para Falar Qual Codza A respeito Da palestra Da Renata Ou Do Airdo Padre Adilson Por gentileza Palavra É tua Obrigado Professor Marcos Parabenizo Também Aos Expositores A Renata Adriana Ayrton Machado Pelas Belíssimas Exposições Bastante Instigantes Vejo Que Vocês Estão Bastante Atentos Na Pesquisa Do Núcleo Duro Dela Tentando Justamente Nos Conceitos Que Estão No Fundo No Subtrato Daquilo Que É Apresentado No Que Desrespeito Justamente Essa Reflexão Sobre Moralidade Sobre Direito E Eu começo Apresentando Uma Uma Questão Aí A Renata Sobre Essa Questão Que Você Assim Trouxe Com Chama De Degenerescência Das Forças Vitais E Que Também Leva Aquilo Que Falas Da Banalização Da Vida Então A Vida Que Passa A Ser Desvalorizada E É Claro Uma Vida Desvalorizada Ela Vai Num Caminho Diametralmente Oposto Aquilo Que É O Projeto Nietzscheano Que É Um Projeto De Valorização Da Vida Razão Pela Qual Muitos Pesquisadores Estão Convencidos De Considerar O Modelo Nietzscheano De Filosofia Como Um Modelo Vitalista Então Diante Disso Nietzsche Ele Propõe Vários Símbolos E Um Dos Símbolos Que É Muito Caro A Nietzsche Quando Fala De Valorização Da Vida De Afirmação Da Vida De Inocência A Vida Que É Afirmada É Uma Vida Inocente É Imagem Da Criança E Esse É Um Tema Que Estás Trabalhando No Teu Doutorado Com As Reflexões Atinentes A Infância A Partir De Agamben Que É Um Autor Também Que É Influenciado Em grande Parte Pela Literatura Nietzscheana Então Aí A Questão Que Eu Apresento Para Ti Renata Se Tu Pudesses Assim Apresentar Para Nós Um Pouco Sobre Essa Relação Moral Antinatural Em que Medida Nós Entendemos Esse Antinatural Que o Nietzsche Critica Na moral Como Sendo Hoje Podemos Assim Dizer Uma Perda Talvez No que Diz a Respeito O Âmbito Jurídico Da Desse Lastro Do Direito Natural Ou Por Outro Lado Talvez Uma Ênfase Muito Forte Nessa Dimensão Positiva Do Direito Como Que Nós Poderíamos Hoje Pensar Vejam Um Direito A partir Dessa Crítica Nietzscheana Que Ele Endereça Esta Moral Antinatural Essa Seria A Pergunta Para Renata E A Pergunta Que Eu Lanço Para Ayrton Também Muito Interessante A Tua Apresentação Ayrton Em Torno A Essa Questão Do Direito Natural E Tu Apresentas Justamente Esse Conceito De Que O Homem É Justo Por Natureza Que É Tão Batido E As Coisas Que São Tão Batidas Elas Acabam Sendo Dogmatizadas Ou Seja O Uso Acaba Dogmatizando O Próprio Conceito Então Isso Que Me Causa Um Certo Estranhamento Enquanto Que Pelo Uso Nós Deveríamos Fazer Justamente O Contrário Usar Algo Nós Deveríamos Tornar Esse Algo Instrumental Portanto O Mais Natural Possível Então Eu queria Entender Como Que Pelo Uso De Determinado Conceito Nós Vamos Desnaturalizando Ele No Caso Da Moral No Caso Do Direito No Caso Das Leis Nós Tornando Eles Destituídos Do Aspeto Natural E os Conduzindo Para Uma Dimensão Positiva Seguindo Então Essas Questões Bom Posso Começar Muito Obrigado Padre Adilson Então Passo A Palavra A Renata E Após Ao Ayrton Por favor Eu Agradeço As Considerações Do Professor Adilson E As Palavras Elogiosas Igualmente Bom De Fato Meu Tema Versa Sobre A Infância E A Gamba Eu Preciso Contextualizar Daí Que Na Verdade Aponta Também Para Discussão De Formas De Vida É Uma Discussão Que Perpassa Uma Leitura Entre A Linguagem E O Próprio Campo Da Ética E Da Política E Quando Agamben Trata Especificamente Da Compreensão Da Infância Ele Fala De Um Lugar De Uma Legação Da Experiência Mas Também Da Possibilidade De Afirmação De Uma Experiência Humana Significativa É Esse Intertício Que Agamben Trata Nas Suas Considerações Que Interessa Porque É Desse lugar Que Ele Vai Apontar A Possibilidade De Refletirmos Sobre Formas De Vida Então Ele Trabalha Com A Consideração Da Infância Ora Como Uma Hipótese Possível Se De Fato Há Uma Infância Na Vida Do Homem Para Além Da Questão Do Tempo Inclusive Cronológico E Psicosomática Na Convenção Da Psicologia Ele Fala Então De Uma Infância Repito Com Uma Experiência De Vida Significativa Única Que Aponta Diríamos Uma Palavra Mais Contextual Aqui Para Uma Transgressão Desse Lugar Porque Desde Da Modernidade O Homem Perdeu O Sentido Da Experiência Da Autoridade Criando Uma Uma Condução De Vida Baseada Num Experimento Numa Razão Extremamente Objetiva E Perdemos O Encanto Da Vida No Que Desrespeito A Justa Posição Da Autoridade Da Própria Experiência De Um Outro Tipo De Argumentação Então A Ideia Gabeniana Seria De Uma Possível Recuperação Dessa Arte De Viver Com Uma Experiência De Vida Única E Significativa Cuja Figura Da Criança E Propriamente Dizendo Da Infância Prefiguraria Esse lugar Desse Intertício Desse Desenvolvimento Como Se fosse Embrião Algo Que Pode Despontar Como Campo De Possibilidade Partido Dessa Consideração Em Paralelo Com A Discussão De Nietzsche Também É uma Relação Em relação Ao Campo De Potência O Ato De Potência Que Isso Representa Do Ponto De Vista Da Tanto Da Linguagem Mas Sobretudo No Campo Da Política E Da Ética Então O Ser Humano E Nietzsche Também Vivencia Todo Esse Campo De Tensão Ao Tempo Que Pode Despontar Nesse Processo Dentro Dessa Desse Campo De Disputas Com Base Em Uma Força Que O Faça Também Mudar De Posição Seguir Um Processo De Autonomia Descobrisse A Si Mesmo Ser Infante Não Aqui Numa Compreensão Etimológica De Deigação Da Fala Mas Aqui O Infante No Que Desrespeito A Construção Dessa Alternativa De Forma De Vida Bom Professor Adilson Partindo Dessas Minhas Constrações Preliminares Muito Sintéticas Porque Não Eu Não Consigo Aqui Em Poucos Minutos Traduzir Todo Esse Amão Do Nosso Trabalho Em A É De Que Nós Na Nossa Experiência Moderna Ocidental Nós Fomos Se Mobilizados Por Uma Moralidade Antinatural Que Afeta Os Nossos Institos De Vida De Modo Que Nós Precisamos De Argumentos De Verdade Para Podermos Viver Em Sociedade No Entanto As Verdades Que Julgamos Que São Tão Importantes Muitas Vezes Falseiam Mentiras Que Se Estruturam Como Coluna Dorsal Em Nossa Própria Vida E Por Isso Na Perspectiva De Nietzsche Penso Eu Que Muitas Vezes Esse Lugar Gera Sintomas Tão Fortes De Decadência E Leva Nos A Falta De Saúde Psicofisiológica Que Afeta Tanto A Perspectiva Individual Mas Também Esse Lugar De Análise Vale Para Toda A Sociedade Eu Acho Que Temos Muitos Indícios Do que Significa O Antinatural E De modo Que Eu Gostaria Muito De Sentir E De Ver Uma Sociedade Mais Livre Autônoma Que Não Precisasse Tanto Do Direito Trazendo Tantas Imposições Sociais Porque Ela Mesma Conseguiria Viver Mais Harmonicamente Em Decorrência De Um Processo De Encontro Autônomo Do Homem Consigo Mesmo Fico Pensando Quando Trazes A Questão Do Direito Natural Da Importância De Uma Educação Que Promove Esse lugar Das Ações Humanas Afirmativas Para Que Possamos Valorizar Essa Vida Como Dice Na Minha Fala Exuberante Plena Terrena Infinita Aceitando Inclusive As Contradições Inerentes A Esse Processo Como A Criança Sim Como A Criança Que Experimenta A Vida E A Recebe E A Vive E Evolui E Desse Ponto De Vista Considerando O Argumento Mais Universal Para O Direito Natural A Minha Expectativa Seria Que Na Medina Que O Pudesse Se Reencontrar Teríamos Uma Ordenação Do Direito Natural Que Valorizasse Justamente A Vida Em Nome Da Vida Em Nome De Caminhos Alternativos De Encontros Do Homem Consigo Mesmo Com A Natureza Enfim Com Sua Própria Existência Muito Obrigada Muito Obrigado Renata Passo A Palavra Ao Ayrton Estão Me escutando O áudio Estão Me escutando É É A Questão É Seguir Deixa Eu Tentar Responder A Pergunta Basicamente A Questão Que Eu Vou Colocar Aqui Claro É Uma Reflexão Que Não é Minha É É Reflexão Que Exatamente Existe Um Processo Arriscado Na Teoria Que É Quando A Teoria Ela Perde A Experiência De Fute Com A Experiência Fundamental Que A Geruda Então Veja Aristóteles Está No Contexto Longe De Ser Um Contexto Digamos Assim Permeado De Teoria De Não Tem A Lídia De Massa É Um Contexto Bem Diferente Então Ali Ele Estava Refletindo Basicamente Sobre Os Símbolos Da Linguagem Do Seu Diário Nós É Como Se Nós Partíssemos Da Nossa própria Linguagem Nossa própria Experiência Fundamental É Normal Nós Olharmos Algo Que Juridicamente Não É Justo Mas Nós Dissemos Isso É Então Faz Parte Da Própria Experiência Humana Essa Reivindicação De Uma Justiça Natural Existe Uma Questão Se Ela É Ou Não Uma Justiça Natural Isso Aí Pode Ser Em Debate Divergência E Mas É Íncito A Existência Humana Talvez Mesmo Natural A Existência Humana Reivindicar Alguma Noção Natural De Justiça E Talvez A Idéia De Justiça Seja Mais Próxima A Essa De Natural E Nós Podemos Olhar Para Algo Dizer Isso É Injusto Olhar Para Uma Situação Ou Para Um Amigo Dizer O Modo Como Você Tratou Aquela Pessoa É Injusto Isso Faz Faz Parte Da Nossa Linguagem E Isso Nunca Vai Sair Da Linguagem Humana Isso Não É Impossível De Ser Dependente Da Linguagem Humana Faz Parte Da Experiência Fundamental Humana A Questão Do Fögel É Justamente Essa Existe Uma Experiência Fundamental Em Você Esclareça Nessa Experiência Fundamental E Torne Ela Mais Operacional Isável É A Questão Justamente A Coisificação Do Pensamento Quando O Pensamento Perde A Sua Origem Vital A Origem Vital É A Experiência Fundamental Então É Muito Comum Portando A Conta Tânia Que As Teorias Elas Ao Irem Se Envolvendo Estão Cada Vem Mais Complexas Elas Vão Abandonando A Experiência Fundamental Que A Com Isso Ela Fica Apegada Em Demasia A Linguagem Construída Dos Termos Em que Ela Construiu Então Não Necessariamente O Júlio Com Natureza Que Precisa Ser Dissado Em Todos Os Detalhes Dentro Da Língua Comuná Foi Descontrida Claro A Língua Comuná É A Língua Mais Mais Construída Uma tradição Faz Ela No Elite Ela Não Pode Substituir A Experiência Fundamental A Linguagem Provenente De Uma Estatual Que Se Inspirou Nessa Experiência Instrumental Para Se Lúder Não Pode Poesificar Se Substitúndola Porque Isso Seria Matar A Fonte De Pensamento Então Sempre Nos Contextos Nós Sempre Podemos Voltar Experiências Que Nem Por Exemplo No Caso Antigo Voltar Ela Para Repensar Nosso Contexto E Quem Sabe Que Possível A Nossa Capacidade Estatual Para Tanto Continuar A Inovar Consitualmente Mas Sem Esquecer A Experiência Lúder O Que O O O Problema Da Dogmatização Quando A Linguagem Se Cristaliza E Ideologicamente Indica O Único Espaço De Linguagem De Fato Ideologia É Justamente É Quando Uma Determinada Interpretação De Determinada Experiência O Fenômeno Se Cristaliza E Utiliza Meios Políticos E Meios De Interditos Políticos Para Proibir O Desenvolvimento Do Ágil Podemos Aqui Por Exemplo Para Tentar Ser Um Pouco Interdisciplinada Por Exemplo Se Nós Pagarmos E Dialogar Até Com a Renata Com a Sua Apresentação Por Exemplo O Nietz Ele Faz Uma Interpretação Especível Sobre Infância Por Existe O Risco A Infância É A Experiência Fundamental Mas Existe O Risco De Políticas Públicas De Ideologias Cristalizarem A Linguagem De Uma Única Possibilidade De Interpretar Infância E Não É Que Ela Não Possa Reivindicar Essa Defesa Da Sua Produção Ela Pode Mas Ela Deve Levar Isso Para Debate Filosófico Mas Quando Ela Utiliza De Meios Políticos Para Impor A Sua Visão De Mundo Meios Violentos Interditos Idiáticos Ela Forma Ideologia E Ela Se Cristaliza Ela Se Vale Da Cristalização Da Linguagem Para Impor A Sua Própria Visão De Mundo E Isto É Antifilosófico O Filosófico É A A Abertura Para Experiência Fundamental E O Debate Em Torno Dessa Experiência Fundamental Então O Problema É Justamente Quando A Linguagem Vai Se Cristalizando Até o Ponto Que Ela Perde A Conexão Com A Experiência Fundamental Que Poderia Ter Viva A Possibilidade Criativa Filosófica Dentro da tradição Do Justo Com a Natureza Tomar Apenas Dutomismo Analítico Como A Única Form Possível Ou A Cristalização Conceitual Da Forma Como Se Deu Ela Pode Se Representar Uma Dogmatização Por Esse Motivo Orienta Minha Interpretação Especialmente Nesse ponto Ele Pensa Que Filosofia Não é Construção De Sistema A Filosofia É Atividade Reflexiva Em torno Da Experiência Fundamental E como Ela lida Com Conceitos Sim Mas Não é O próprio Conceito Não é O próprio Sistema A filosofia Não é Um Sistema Propriamente Lida Então É justamente Isso Quando A Linguagem Se Cristaliza E Proíbe E Acaba Ocupando Como A Única Linguagem Possível A minha Apresentação É justamente Apontar Que Deve-se Inclusive Dentro da tradição Do direito Natural Manter Viva A Vinculação Às Suas Experiências Fundamentais A experiência Grega É a Experiência Fundamental Talvez Inicial Mas Existem Outras Por exemplo A experiência Da ideia De natureza E graça A partir Do cristianismo Essa Também É Uma Experiência Fundamental Ou A ideia De um Deus Racional Por exemplo Essa Também É Uma Experiência Fundamental Que Para os Gregos Eles Tentavam Pensar Já O Deus Racional Mas Eles Não Tinham Dentro da Suprava Cultura Um Deus Racional Por exemplo Então Nós Podemos A Questão Justamente Que a Linguagem Não Deve Se Cristalizar Se Dogmatizar Deve Manten Viva A Vinculação Para Repensar A partir Dessas Experiências Originais Acho Que é Um Pouco disso Perfeito Muito Obrigado Pela Pronta Resposta Que a Renata E o Ayrton Ambos Vocês Dois Ofereceram As Perguntas Ventiladas Pelo Adilson Agradecemos Imensamente A Participação De Vocês E agora De Imediato Dado O Avançado Da Hora Eu Encaminho A Nossa Sessão Para As Últimas Duas Apresentações Do Mateus De Siqueira Mendes Barbalho E Da Ed Lésdia Freire Simões Que vão Cada Qual Apresentar Uma São Duas Temáticas Que Elas Têm Certa Relação Digamos Porque Uma Vai Abordar Justamente A Forma Como McIntyre E Finis Cujo Título Então É De McIntyre A Finis A Crise Da Modernidade A Busca Do Bem Comum Que É Um Ponto Sob Certa Maneira Compartilhado No Horizonte Das Intenções Acadêmicas De Ambos Os Autores O McIntyre Tem Uma Produção Vastíssima Dentro Desta Que Orbita Em torno Da Questão Da Comunidade Política E O Finis Também Toma A Noção De Bem Comum Como Um Dos Aspectos Centrais Da Sua Teoria Política Da Sua Noção Acerca Do Que A Comunidade Política E Então Veremos Essa Temática Bem Exposta Na Apresentação Do Mateus Que Já Está Aqui Conosco E Na Sequência Da Apresentação Do Mateus Na Ordem Teremos A Última Conferência Da Professora Edilésia Que Nos Trará Uma Abordagem Sobre A Lei Natural John Finis A Inclusão Da Razoabilidade Prática Como Bem Fundamental Para O Pleno Florescimento Humano Apenas Uma 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 Boa Nova Eu Há Alguns Anos Não Sei Quanto Tempo Faço Mas Há Um Tempo Já Tive A Oportunidade De Ter Em Mãos O Trabalho De Mestrado Da Professora Edilésia Sobre O Santo Agostinho Que É Um Belíssimo Trabalho Então Quero Aqui Publicamente Parabenizá-la Pelo Ótimo Trabalho Nunca Conversamos Mas Eu Já Li Um Pedaço Do Teu Trabalho E Apreciei Muito A tua Produção De Pesquisa Acho Que Foi O Teu Mestrado Salvo Engano É Um Belo Trabalho Sobre Santo Agostinho Se Ele Já Tivesse Publicado Eu Mesmo Gostaria De Comprá-lo Ok O Livro E Faço Votos Que Todos Possam Lê-lo Muito Bem Então Passo De Imediato A Palavra Ao Mateus Para Que Faça Então A Sua Apresentação No Nosso Prazo Regimental De 20 Minutos E Tão Logo Eu Passaria De Leste Por Favor Mateus Não Te Ouvi Se Tu Puderes Repetir O Slide Claro Claro Por Favor Eu Não Sei Como É Que Funciona Isso Padre Adilson Agora Que Me Ajuda Por Favor Sim Mateus É Bem Simples Você Tem Um Retângulo Branco Ao Lado Da Tecla Sair É Ali Que Você Vai Clicar E Vai Apresentar Sobe 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 Filme Você Foi Sim Foi Primeiro Agradecer A Introdução Acho Que Já Foi Uma Outra Introdução Só Com Com Comentários Esse nosso Trabalho Ele É Fruto Da Minha Iniciação Científica Eu Sou Acadêmia Do Quarto Semestre Eu Até Peço Desculpa Inicialmente Que Eu Não Vi No Edital Que Era Apenas O Único Autor E Nós Acabamos Mandando É Um Trabalho Meu E Dá Para Ver O Nome Com O Meu Irmão Que É Do Décimo Semestre E Nós Estamos Orientados Pelo Professor Alberto Eu Sou Do Grupo de Estudos Pesquisa Em Hermênios Constitucional Da Universidade da Amazônia É Sob Finis Nem McIntyre Eu Estudo Positivismo Inclusivo O Autor Wilfred Wollstone E Wollstone Permite Uma Abertura Com A Moral E Eu Tenho Por A Com O Meu Irmão Nós Temos Leituras Paralelas De Formação Humanística Cristianismo E Foi Que Nós Nos Deparamos Com O Relançamento Da A O McIntyre E Aí Eu Creio Desde Do Já De Um Pouco O McIntyre O McIntyre Tem Um Panorama Político Como o Professor Marcos Falou E Um Panorama Da Atual Situação Social Muito Bem Feito Confesso Quando Você Vai Lendo Você Vai Até Empolgando Com Aquilo Que Ele Vai Retratando Muito Bem E Como O Finis Ele Faz Parte De Um Debate Analítico De Oxford Como Wallace Como Do Orc Hart Rays Shapiro Marmor Entre Outros Ele É E Eu Já Havia Dido A Obra Dele Eu Tentei Nós Tentamos Fazer Esse Link Que A gente Crê Que Os Dois Partem Mais Ele Positivamente No livro Dele Porque Não É Um 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 Jurídico Né Ele Se Encaixam Nas Suas Preposições Então Basicamente Esse É Um Contexto De Como Surge Esse Nosso Trabalho O McIntyre É Um Filóso Moral Vivo Ainda Deve ser 92 Dois Anos Deve estar Com 81 Então São Dois Provos Atuais Então Bem A Estrutura A Apresenta Vai Ser Bem Simples E Sucinta Mas Nós Vamos Passar Pelos Topos Principais Das Obras Também Nem Cabe Nem Creio Que Eu Nem Tenho Toda Essa Capacidade De Esgotar As Obras Nem De De Bater Elas Todas Mas Vamos Falar Sobre A Crise Da Modernidade Que Da A Relação Que Nós Fizemos Entre McTay E John Finis A Razor De Prática De Finis E Os Bens Comuns Além De Umas Coisas Finais Que São Perguntas Que A Gente Se Busca Após Essa Relação McTay Gasta Dez Capítulos Do Seu Livro Para Basicamente Fazer Um Plano De Fundo De Um Cenário Apocalipse Na Qual Se Perdeu A Analogia Se Se Perdesse Fórmulas Químicas Fórmulas Matemáticas Fórmulas Das Ciências Naturais O Que Nós Perdemos Foi A Fórmula Se Há Uma Fórmula A Busca De Uma Moral Então McTay Ele Faz Essa Contestualização Ele Faz Esse Cenário E Ele Vai Buscar Da Onde Foi Que Houve Onde Começou A Se Perder Essa Moral Essa Virtude Ou O Conceito Do Que É Uma Virtude Então Ele Faz Uma Breve História Da Ética Como Toda A Ética Moderna O Projeto Iluminista De Kant De Kikker De 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 Roo Rilme E Ele Mostra Que A Perda Do Telos A Perda Da Busca De Uma Ação Prática De Uma Ação Virtuosa É O Primeiro Indício Dessa Crise Quando Kant Racionaliza O Telos Quando Kikker Relativiza O Telos Quando De De Roo Defende Um Telos Dois Prazer Quando Rio Defende O Teatro Das Paixões A 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 marco de um princípio sem ética. Então, o Becquitá alega que isso, esse projeto racionalista é um projeto do iluminismo, na dita era das luzes, né? Com Kant, Derrô, Kierkega, que são autores que ele se cita bem, né? E quando você relativiza o eu, quando você bota o eu como a busca, então, se eu sou a busca, eu próprio me basto, né? Eu não preciso alcançar nada além de mim. Se torna um eu depressivo, um eu egoísta, um eu egocêntrico ao seu extremo. E numa cidade como a nossa, liberal, quando eu sou a autoridade de mim mesmo, então eu dito todas as normas do meu convívio. O grande problema disso é quando você se choca com outra autoridade de si mesmo, que é o outro, que é o professor Marcos, enfim, ou outra pessoa. Quem vai nortear esse diálogo de autoridade, logicamente, é o Estado, que a gente não vive numa selva, num... certo, né? E isso se torna a nossa cidade liberalista. Penal, perdão. E aí se torna uma cidade altamente individualista, né? Então, o McTagney diz que dois projetos são dados de posto. Um é o projeto liberal e outro é o projeto marxista. Porque se eu sou dono de mim mesmo e eu tenho todas as minhas obrigações, eu espero que o Estado não se não se intrometa o mínimo possível. O Estado, além de ser negativo, tem que ser propositivo para também permitir que eu possa ter todas as minhas liberdades. de um lado, tem essa visão individualista. De outro, tem uma visão comunitarista, já que o Estado não consegue conceber esse liberalismo, vamos fazer um comunitarismo utópico, né? Que nós nunca vimos ocorrer. O problema é que o eu moderno, o eu maquiavédico, o eu robesiano, ele nunca vai viver numa sociedade ali totalmente comunitária. Então, se ele vai ver líderes que vão guiar, seja Fidel, seja Stalin, seja Hugo Chávez, Lula, enfim. Então, esse é o fracasso marxista-liberal, que o McIntyre vai atribuir a um fracasso iluminista, que o McIntyre atribui que o projeto já começa a ser fracassado. Quando você perde o Telus, quando você perde o que você busca, você já começa a fracassar. Então, é um projeto que iria fracassar. E o McIntyre argumenta que isso vai tornar um eu emotivista, um eu relativista. Esse eu, basicamente, é um eu na qual você perde um conceito muito caro que na filosofia de Tomás, de Aristóteles, tem Platão, de Agostinho, que é a dialética. hoje a gente vê apenas imposições de discursos, gritos solitários de um certo grupo X, de um certo grupo Y, na qual se impõe quem tem mais voz, quem tem mais poder de persuasão, e aí não tem um plano comum. Porque se a gente não tem ética, aí não tem o que nós vamos dizer de terreno comum. Então, esse é um eu totalmente egoísta e emotivista. Até a gente tem três figuras desse eu. Um seria o gerente de empresa, um burocrata, que é aquele que segue certas normas só por seguir, sem fazer uma auto crítica do que ela é. Outro é o psicólogo, que é um bem confitante, que ele deturpa o cenário para poder amenizar as suas dores. E o terceiro é o esteta, aquele apressador, apressador da arte pela arte, qual é a sinalidade dessa arte, o que ela te passa, qual é a história. Então, com isso, o McTag vai tentar resgatar numa síntese muito, até pelo tempo, a bolsa do Téron. Então, ele resgata nos classes. O McTag tem um período socialista na qual ele é filiado ao Partido Socialista Britânico, depois ele parte pelo Comitê Socialista para o Cristianismo, onde muitos clientes se perdem nessa troca de socialíngua a achar que o Cristianismo seria uma espécie de socialismo, que é uma ideia totalmente absurda, e ele encontra primeiro o Aristotelismo, depois o Tomismo. Então, ele resgata esses clássicos, ele vai resgatar sempre no capítulo sobre a aventura dos heróis gregos, dos exemplos de pessoas em uma sociedade, das poesias homéricas, enfim. Então, a proposta da guitarra é uma coisa dialética tomista aristotélica, né? É uma proposta dialética de você ver pressupostos, você ver pontos de vista e buja de um plano comum, na qual não é nem o cientificista, até porque o cientificismo tomista, dentro do que eu compreendo, é algo inalcançável, que só Deus tem o total domínio de todos os fatos que ocorrem, todas as ações. Então, a dialética é a busca constante. Eu posso não ser santo, mas eu vou buscar sempre ser santo nas minhas ações, nas minhas práticas. Então, essa é a virtude. E aí, o Aristotelismo vai definir três virtudes básicas, que é a prática, a ação, eu tenho que agir de quem eu sou, Mateus, de onde eu quero chegar na minha vida, a narrativa de quem eu sou nesse contexto que eu me envolvo, quanto filho, quanto primo, amigo, como um cidadão, e a tradição, que a tradição é ela que sustenta todos esses conceitos. Você pega muito bem, por exemplo, você vê a liturgia da própria missa, você vê a tradição ali viva, a prática viva, a narrativa viva, um breve exemplo. E bem, a relação que nós buscamos com o Fins e o Mac traz são três pontos. Um, obviamente, é a filosofia de São Tomás de Aquino. Eu até ouço que existe um academicismo no Brasil de não se referenciar ao Tomás de Aquino e o Agostinho como santo, a Agostinho de Pona e Tomás de Aquino. Mas sim, São Tomás de Aquino, qual tem a razão que o Mac traz vai ser a prática e na qual Fins a gente enxerga a sua razoabilidade prática e o bem comum de Fins e as virtudes de McIntyre. Obviamente, Fins, como até o Ayrton bem expôs na fala dele muito bem, ele é um filósofo do direito analítico da escola de Ebert Hart. Então, ele não vai apenas buscar debates vagos. ele tem uma filosofia muito rebuscada analiticamente. Então, o bem comum de Fins seriam os bens pré-morais. Eu só obteria eles na minha ação, na minha razabilidade prática. Isso é bem caro, obviamente, ao Tomás de Aquino. Se ele é qualquer questão da suma, você vê bem, não é uma questão, não são questões como muitos tomistas até modernos essa modernidade filosófica, uma questão dicotômica, é uma questão sempre aberta, dialética. A gente vê até no mundo jurídico brasileiro, no euro-sacção, germânico, a busca de soluções empíricas, fórmulas de ponderação, princípios como é especificamente descritos. Você vê uma solução sempre empírica para você buscar uma resposta correta, na qual as coisas tudo se facilitam. Então, a busca tomista de Tomás é sempre a busca dialética, apesar de a questão não é dicotômica, ela pode prover diversas conclusões dela, mas conclusões com base na razão. A razão é o instrumento da lógica para Tomás, através da dialética, da retórica, da poética, e também tem quem use os sofismos. Então, e também como hoje é o dia do John Finns, pelo que eu acompanhei no evento, acho que todos conhecem os princípios da razão de prática, já me sabendo primeiro os bens de razão de prática, eu inverti aqui, então a busca tem que ser constante, um plano de dívida coerente, sem distinções arbitrárias de valores e pessoas, se esprender de certo projeto na qual não está muito bem, ou degradando uma análise pessoal sua, e ter comércio em projetos em outros, não ficar preso sempre a projetos vazios, uma relevância limitada das consequências das nossas ações, reinterpretar cada valor ou bem humano em nossa conduta, promover o bem comum e agir de acordo com a nossa consciência. Então você vê uma análise totalmente com a lógica tomista, a busca que o Beto Tanto fala de alcançar as virtudes, então é uma lista bastante analítica dessa busca. E os bens que nós temos que buscar, porque eles são pré-morais, nós vamos alcançar eles, são o conhecimento, o desempenho, o trabalho, os jogos, a vida, a habilidade social, a amizade, o casamento, a responsabilidade de prática, ela também é um bem, e a nossa religião. Então, como eu mencionei, esse trabalho é permanente de uma instituição que eu tenho consciência do nosso grau acadêmico aqui, eu e o Ney, que está aqui do meu lado até, que é outro autor, nós somos alunos e tal, a gente tem acompanhado o evento, aberta todas as críticas, comentários, colaborações, e dois pontos que a gente se questiona, a gente não conclui de nada, nós não estamos aqui buscando uma verdade una, uma resposta final, sim, perguntas dialéticas é, como é que esses bens, se esses bens, essa filosofia natural, ela pode conceber no positivo e inclusivo, a moral que o positivo e inclusivo permite que entre, seja na concepção, na aplicação, no propósito, como permite, só não pode entrar moral na validade, no caso, na teoria do Bóssio, e uma pergunta que eu acho que na fala do Aito foi bastante importante, se esse mundo emotivista, positivista, relativista, ainda cabe ser clássico, ser clássico não no sentido burocrata, de querer ser preso a certas tradições sem finalidade ou cultuar certas tradições só por cultuar, mas se nesse mundo tão relativizado, ainda cabe uma busca de ser clássico na sua essência dialética, na sua essência de buscar uma vida objetiva, através de bens comuns. que é isso. Muito obrigado, Matheus, pela tua exposição. Agora, de imediato, eu passo a palavra à professora Edilé, por favor. A palavra é tua. Boa tarde. Estão conseguindo me ouvir bem? Boa tarde, escutamos perfeitamente. Bom, antes de tudo, gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar trabalho nesse evento às organizadoras aí, aos organizadores que proporcionaram nesse momento dessa apresentação. E gostaria também de agradecer imensamente ao meu orientador, que no momento ele não está presente, mas eu gostaria de agradecê-lo ao doutor Jorge Augusto da Silva Santos, da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFIS, qual faço parte quanto doutoranda no programa de pós-graduação em filosofia. E gostaria de agradecer também ao professor Vitor Salles, que foi me apresentado por meu orientador e, desde então, tem contribuído muito para as minhas reflexões a partir das suas análises, dos seus cursos, contribui bastante e, feita essa breve fala de agradecimento, vamos ao tema. Eu gostaria de abordar aqui a lei natural em John Fines, a inclusão da razoabilidade prática como bem fundamental para o pleno florescimento humano. antes, eu gostaria também de dizer que esse tema é um desafio, Fines para mim, desde o princípio foi um desafio, fui apresentada a ele, o meu orientador, as suas obras, em 2019, recente, é um estudo recente, e encaro desde daquele momento o estudo de Fines enquanto algo desafiador. E gostaria que aí a mesa, os coordenadores pudessem também contribuir com sugestões, que estou aqui num percurso da escrita de uma tese e essa abordagem faz parte do meu primeiro e também alguns fragmentos do meu segundo capítulo, e tenho essa proposta a ser apresentada. Então, na teoria finisiana, a lei, ela desempenha um papel fundamental de orientação da ação humana, que tem como regra a razão. Então, dessa forma, ainda que haja uma liberdade racional para que uma ação seja considerada razoável, as decisões ou as escolhas para a sua realização precisam ser pautadas na razão. Então, isso me chama muito a atenção em finis. Essa condição de compreender, de escolher ou deliberada ou deliberar é constitutiva do agir humano, sendo própria da ação humana razoável. Entretanto, uma ação razoável torna-se possível somente com o emprego da razão prática. E a razão prática, ela constitui assim o caso central da ação. E, por sua vez, torna-se o fundamento da ética. E, desse modo, a filosofia prática, antes de tudo, tem como fundamento a razoabilidade prática que dá condições de realização de uma reflexão acerca dos bens que podem ser realizados por meio de uma ação humana razoável. Então, eu reservei um trecho para a nossa reflexão escrito pelo Finis que ilustra as condições de possibilidade numa abordagem hipotética que é clássica do Finis para que um ponto de vista constitua-se como caso central. Bom, escreve o Finis, né? Se existe um ponto de vista sobre o qual uma obrigação legal é tratada como, pelo menos, presumivelmente uma obrigação moral e, assim como, de grande importância a ser mantida em oposição ao impulso das fortes paixões, um ponto de vista segundo o qual o estabelecimento e a manutenção da ordem jurídica em distinção a uma ordem discricionária livre de condições, né? Ou estatisticamente consuetudinária digo, habitual, né? São encarados como um ideal moral quando ou não uma exigência premente da justiça então, tal ponto de vista irá constituir o caso central do ponto de vista legal pois apenas segundo tal ponto de vista é uma questão é uma questão de suma importância que o direito enquanto distinto de outras formas de ordem social deva passar a existir e assim se tornar o objeto da descrição do teórico como o termo moral tem uma conotação um tanto incerta escreve o Finis, né? Lei natural e direitos naturais ele prossegue logo é preferível formular nossas conclusões em termos de razoabilidade prática o cerne da questão o cerne da filosofia finisiana e ele prossegue se existe um ponto de vista segundo o qual a instituição do estado de direito e a obediência a regras e princípios de direito de acordo com o teor são encaradas como requisitos pelo menos presumíveis da própria razoabilidade prática tal ponto de vista é aquele que deve ser usado como padrão de referência pelo teórico que descreve as características da ordem jurídica então vejamos que o finis ele ele aponta a razoabilidade prática como um caso central e o estado de direito ao qual o finis se refere é compreendido como aquele que promove o bem comum e tendo clareza aqui que o bem comum não diz respeito em finis a uma maioria mas a todos e ele tem essa concepção muito clara dos bens fundamentais que somente por via deles pela realização deles poderia se chegar a esse bem comum e quando nos referimos aos bens fundamentais pensamos naquela lista apresentada por finis na obra lei natural e direitos naturais em 1980 e posteriormente ele amadurece a lista e apresenta na segunda edição em 2011 já crescido inclusive o do bem do matrimônio mas eu vou focar naquela lista de 1980 nesta obra de um finis ele apresenta uma reflexão prática dos bens fundamentais e nessa reflexão ele elenca as seguintes formas básicas do bem humano a vida o conhecimento o jogo a experiência estética a sociabilidade ou amizade a razoabilidade prática e a religião assim o estado de direito permite a liberdade racional das pessoas e formas de cooperação entre elas garantindo a realização dos bens humanos fundamentais com isso o estado de direito é uma condição imprecedível para o direito natural e em outros termos constitui uma garantia civilizatória do próprio exercício do direito natural e desta forma se legitima a partir também da garantia dos referidos bens fundamentais isso sem dúvida alguma nessa reflexão o professor Vito contribuiu muitíssimo com suas palestras seus cursos enfim e a perspectiva adequada que Fines aponta é assim a perspectiva moral contudo em virtude do termo moral neste âmbito possuir um sentido impreciso Fines opta por elaborar sua conclusão como anteriormente dito com adesão à razoabilidade prática em outros termos a princípio Fines denomina a perspectiva moral de perspectiva da razoabilidade prática e a considera dessa forma o caso central da perspectiva do agente então com isso ele assinala que a razoabilidade prática é razoabilidade na decisão na adoção de compromissos na escolha e na execução de projetos e em geral na ação desse modo a filosofia prática é uma reflexão disciplinal e crítica sobre os bens que podem ser realizados na ação humana e nos requisitos da razoabilidade prática assim quando Fines aborda que o teórico descritivo cujos propósitos não são práticos deve agir em sua seleção e formação indispensável de conceitos adotando um ponto de vista prático o nosso autor nada mais aspira enfatizar em relação ao teórico que exatamente ele deve avaliar a importância ou o alcance das semelhanças e diferenças em seu assunto perguntando o que seria importante ou significativo nesse campo para aqueles cujas preocupações decisões e atividades criam ou constituem um assunto logo Fines aponta a importância da avaliação e para Fines esse ponto de vista que faz o emprego dos requisitos pelo menos presumíveis da própria razoabilidade prática é aquele que deve ser usado como padrão de referência pelo teórico que descreve as características da ordem jurídica partindo desse pressuposto aludindo ao fato que o ponto de vista interno do direito é considerado uma forma de abordagem que prima pelos requisitos da razoabilidade prática a ações que são caracterizadas como mais razoáveis do que outras isso é extremamente importante porque daí há o estabelecimento de um caso central do ponto de vista prático assim considerando que no ponto de vista prático no aspecto da razoabilidade prática a distinção entre aqueles que tratam da lei de forma mais ou menos razoável e finis indica que o ponto de vista caracterizado como um caso central é o ponto de vista dos seres humanos razoáveis na prática demonstrando inclusive coerência em suas ações e para prosseguir nessa reflexão é imprescindível então ressaltar os critérios da razoabilidade prática inclusive o expositor anterior já mencionou né Matheus e aqui falar brevemente desses requisitos da razoabilidade prática né que é constituída por critérios que auxiliam nas decisões né nas escolhas nas adoções de compromisso nas execuções de projetos e de modo geral na ação que tem em vista a realização humana ou seja o pleno florescimento humano que se efetiva com a realização dos bens fundamentais e não se apresenta de forma estática vamos dizer assim estática pelo contrário tem movimento nessa formulação dos bens né fines ele aponta que esses bens constituem os fins razoáveis na prática desse modo em sua leitura né criteriosa inicialmente da obra lei natural e direitos naturais de 1980 e posteriormente da obra fundamentos de ética nós podemos elaborar uma lista desses requisitos da razoabilidade prática que primeiro estabelecer um plano coerente de vida isso assim é não fazer da vida uma oportunidade desperdiçada né em ações desarrasoadas mas procurar realizar suas potencialidades por isso tem todo um movimento de busca de um objetivo de um fim de um telos em preferência segundo sem preferência arbitrária por valores essa exigência implica em impedir que outras pessoas participem de certos bens fundamentais por conta de um julgamento pessoal por exemplo alguém que prima pelo bem fundamental do conhecimento é impede por exemplo filhos ou amigos pessoas que estejam sobre seus cuidados que participem de outros bens como por exemplo o jogo a amizade porque naquele julgamento pessoal esses bens não são relevantes é desarrasoado não faz o menor sentido sem preferência terceiro desculpa sem preferência arbitrária por pessoas é esse esse requisito ele salta aos olhos assim com uma relevância imensa né trata-se do emprego da regra de ouro né faça aos outros ou pelo menos aos outros né o que gostaria que fizesse a você ou por você né logo não exclui qualquer pessoa inclusive a si próprio da participação nos bens fundamentais e o quarto e quinto requisito vamos dizer quarto com desprendimento e o quinto com compromisso nós podemos pensar que essas exigências elas podem ser explicadas em conjunto o compromisso se dá como um plano coerente de vida contudo é importante ter discernimento que algo que for estabelecido em determinadas circunstâncias pode se tornar impossível de se realizar se essas circunstâncias mudarem daí a importância de reconhecer essa impossibilidade de readequar os seus planos de vida por exemplo uma atualização disso infelizmente né foi possível observar na pandemia dada a alteração das circunstâncias readequações se tornaram imprescindíveis defesas foram adiadas realização de casamentos também é o que de imediato não seria ou poderíamos pensar seria inadiável foi preciso foi preciso readequar enfim né o relevância agora vamos lá ao sexto requisito por relevância limitada das consequências finis aponta que isso não não focar apenas no temor das consequências ah vou realizar tal ação para que não ocorra determinado dano por exemplo não não é focar apenas nas consequências no entanto ignorar também completamente as consequências das ações é insensato né ele é bem claro nesse sexto requisito e o sétimo requisito com respeito por cada bem fundamental em cada árvore bom não é sensato razoável agir contra os bens fundamentais seja como fim ou seja como meio de chegar a outros fins bons não é sensato agir contra os bens fundamentais e o oitavo requisito finis escreve atento aos requisitos do bem comum em outros termos ele define promover um conjunto de condições que permita que os membros de uma comunidade atinjam por si mesmos objetivos razoáveis e o nono requisito seguindo a própria consciência essa exigência faz parte do pressuposto que o agente é responsável pelo desenvolvimento de sua própria consciência assim como seguir os seus ditantes posteriormente em sua obra fundamento de ética de 1983 como anteriormente comentei finis acrescenta um décimo critério não escolher bens aparentes ciente de que se tratam apenas de simulações de bens verdadeiros esta exigência aponta que as experiências verdadeiras e reais possuem um papel fundamental na autoconstituição do nosso caráter efeito esse que não seria possível por meio de simulações é o caso que ele cita tanto na lei natural e direitos naturais como em fundamentos de ética da máquina de experiências não daria condição então do primeiro ao décimo critério evidenciamos o rigor da disciplina que visa a escolha racional com a adoção de compromissos em projetos e ações particulares com o propósito enfim os propósitos de fines são extremamente atuais né harmonia reconhecimento de bens assim como a ausência de arbitrariedade nas relações humanas dessa forma a inclusão da noção de razoabilidade prática mostra-se fundamental pois permite o reconhecimento assim como atribui sentido às ações e permite as avaliações do emprego dos bens fundamentais nas práticas humanas portanto encaminhando agora para a consideração final pensar a teoria da lei natural em John Fines é considerar o papel fundamental exercido pela razoabilidade prática que constitui a nossa capacidade cognitiva e que nos dá condições de escolher de liderar e de perseguir fins razoáveis na prática ok muito obrigada maravilha muito obrigado Edilésia pela tua exposição ambas as exposições tua e Matheus foram excelentes mas creio que elas aportam questões que são decisivas no que normalmente nós chamaríamos de no natural law theory porque de fato o professor Fines é aquele que expõe de uma maneira mais clara e mais exaustiva os aspectos conceituais integrantes desta nova chamada assim teoria da lei natural ainda que claramente nos seus rudimentos conceituais primeiros nós possamos dizer que o Herman Grissey desponta como um autor igualmente relevante e também outros autores que direta ou indiretamente tributam ao próprio professor John Fines uma certa uma certa orientação geral nesses campos também são autores que ultimamente recentemente tem se dedicado a enfrentar a partir da no natural law theory diversas temáticas muito digamos assim muito presentes no âmbito da filosofia moral e no âmbito da filosofia política lembremos por exemplo todo o trabalho do Robert George todo o trabalho do Boyle do Patrick Lee e outros que também unidos a estes também tem feito trabalhos excelentes de análise sobre vários temas tomando-se por base a teoria da lei natural segundo John Fines o próprio professor Schwartz que ontem nos brindou com uma ótima exposição foi orientando do Fines no doutorado o Sam Gregg que ontem também nos brindou com uma exposição também foi orientando do professor Fines e além do mais também aproveitar que estamos ante dois expositores cujos temas convergem nesse aspecto também aproveito para dizer que todas as vezes em que estive pessoalmente com o professor Fines pude ver ali uma pessoa extraordinária além de um grande pensador também um ser humano maravilhoso uma pessoa realmente assim que é exemplo para todos nós então bem dadas essas considerações eu acho que ainda há cinco minutos para perguntas se alguém quiser fazer uso da palavra agora é o momento alguém se não eu mesmo vou pontuar duas questões tá bom então vou pontuar primeiro ao Matheus e depois a Idilez Matheus eu vejo na tua pesquisa um fundo muito muito interessante eu te confesso que esse foi um tema que me intrigou durante muito tempo esse tema vamos dizer assim grosso modo da convergência de esforços entre o professor McIntyre e o professor Fines apesar das diferenças que existem entre ambos do ponto de vista metodológico existe uma base compartilhada que está ancorada justamente numa digamos numa origem por assim dizer aristotélico tomista na forma de encarar e solucionar certos problemas e dilemas do nosso tempo ainda que o método propriamente dito seja distinto em cada qual o Fines opta por um método conceitual analítico de exposição como ele mesmo deixa claro no início do Natural Law enquanto o McIntyre tem predileção por um método digamos histórico conceitual de exposição o que ele chama de tradição de pesquisa racional nas diferentes tradições que se consolidaram no Ocidente muito bem nós assistimos portanto a partir dessa consideração que embora exista uma convergência no que diz respeito a noção de bem comum entre esses autores existe todavia uma forma distinta de abordar as maneiras de concretizar o bem comum no tempo e na história ou seja em alguma medida o projeto do Fines acerca do bem comum está diretamente articulado com o Rule of Law com a ideia de um Estado de Direito que por sua vez supõe um conjunto e uma forma determinada de organização das instituições políticas ao passo que na ótica do McIntyre ainda que exista a relevância das instituições políticas ele mesmo deixa claro isso no After Virtue no Justiça de Quem e em outras passagens da sua obra mas apesar disso existe uma certa tônica digamos na causa material da sociedade política que é o que a gente chamaria aqui de comunidade humana a comunidade seria o caso central do bem comum ao passo que para o Fines fazendo uma leitura mais atenta do capítulo 6 do Natural Law nós poderíamos dizer que o caso central do bem comum está no Rule of Law nesse sentido do bem comum político entenda-se bem muito bem como é que tu verias essa essa questão e para a Edilésia a minha pergunta seria a seguinte tomando por base os princípios da razoabilidade prática se você vê quaisquer diferenças que possam subsistir e aqui é uma pergunta que claro exigiria uma análise mais acurada mas ainda assim eu gostaria de ver se tu tens assim alguma alguma posição a esse respeito as eventuais diferenças conceituais advindas da frônesis da prudência como virtude intelectual e cardeal dentre os autores clássicos e eu me refiro claramente a Aristóteles e Tomás de Aquino e a razoabilidade prática tal como preconizada na obra do Finis se tu verias diferenças entre essas duas noções ainda que claramente elas tenham proximidades quase quase análogas digamos assim né então essas seriam as minhas perguntas a vocês dois Matheus por gentileza bem primeiro a pergunta foi mais de uma hora a última pergunta mas eu vejo o o o o prólogo dele ele até rejeita esse ser comunitarista um ser que o Charles Taylor e o Michael Sandel agregam bem ele rejeita e diz que ele seria um clássico na sua essência eu vejo a questão do 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 o o jurista até da própria história de Oxford né os dois até tem um ponto comum eu creio que hoje eles são da mesma universidade né de Notre Dame o o ele tem uma visão eu também costumo estudar a parte constitucional né existe um instrumento que nós temos hoje lá no nosso grupo que é o termo da da concordância prática então por exemplo se você remeteu o com o de o de a escola de ele se baseou lá atrás no decreto de graciano no Nicolau de Pusa né Eles negligenciam, por exemplo, o Tomás, então é algo mais finalista do que dialético. E o Fins, eu acho que ele resgata isso, ele resgata o direito normativo. Por exemplo, eu vejo muito o Hart, o Orosho, o Raiz, o Marmo, o Iman, o Domingo Cramer, mas num direito de uma ideia muito abstata. O próprio Hart, que refere muito, que é o direito pato e que é o direito direito. Então, eu acho que o Fins, ele busca essa visão muito da ação. A própria realidade prática que a igreja e com muito bem é uma busca constante. Tanto que o Fins, ele entra, o próprio Robert Jordan, ele entra em temas bem polêmicos. Por exemplo, o Robert Jordan tem ótimas críticas a isso. E quando eu vejo que o McTay, numa visão mais filosófica, ele fica muito no campo por poder descer. Até a sua própria ética da virtude, ela é mais abrangente. Ela entra em conceitos mais passivos de generalização. Outro autor que faz uma boa crítica também, em paralelo, é o Michel Villet. Mas, assim como eu vejo que o Villet está mais próximo ao McTay. Eles fazem um panorama da situação muito bom, muito didático, explicando toda a história. Mas eles ficam muito nos conceitos abstratos. E o Fins, ele tem um esforço de buscar a resolução, a minha equilibração, posso estar... Tudo é errado, mas eu vejo até os seus próprios discípulos, como o senhor falou, tem o Mark Hurt, o Robert Jordan, o FFI, eles se envolvem meio no debate prático. Eles não vão debater princípios e regras, o que é um princípio, o que é uma regra, se regra, abrange princípio, se não abrange princípio. O que eu vejo muito na escola germânica, por exemplo, no debate Robert, Alex e Ralph Porsche, por exemplo. É um debate muito mais prático mesmo. A gente sai um pouco da administração e como a gente resolve isso aqui no nosso dia a dia lá. Eu vejo o Fins mais nessa visão. Enquanto o Mark Hurt, está em uma visão mais contemplativa, sem seu resto, com o disso. Perfeitamente. Muito obrigado. Passo a palavra para o gentileza. Essa questão, professor, ela é excelente. Exatamente o que nós estamos agora investigando para a escrita de um tópico sobre essa aproximação de Fines com Tomás de Aquino e Aristóteles. E é porque perpassa o Spauldaios, esse homem prudente. E é fundamental porque essa releitura que o Fines fez de Tomás de Aquino, que foi com que deu condições dele fazer exatamente essa elaboração do próprio conceito de razoabilidade prática. Mas eu confesso que nós temos muito ainda a investigar as aproximações, as diferenças. Estamos ainda num percurso, a caminho. Muito obrigado. Realmente, como tu falasse, é um tema imenso. Esse tema é realmente... Eu vou contar uma coisa aqui. Um episódio muito legal. Isso foi em 2011. Isso faz... Já há 10 anos, olha só. Foi em novembro de 2011. Faz 10 anos mesmo. Quase 10 anos. Vai completar agora, semana que vem, eu acho, ou na outra. Teve um evento na Universidade Católica Argentina. E nós estivemos lá com o professor John Fines. Ele veio nos dar um conjunto de conferências. Enfim, criou-se ali um evento em homenagem ao professor John Fines, para debater exatamente o seu pensamento. E ali, naquele evento, o professor Fines apresentou um excerto, né? De 30 anos depois, ao Natural Law, Natural Rights. Ele apresentou esse excerto, a título muito, digamos, específico para esse evento, cotejando exatamente algumas diferenças no seu pensamento, 30 anos depois, né? Hoje, agora, 40 anos depois, mas a época eram 30 anos, do seu pensamento, aquele momento, em comparação com o seu pensamento na década de 80, né? Quando ele havia publicado, então, o Natural Law. E coisa curiosa, ele, a certa altura, nessa exposição, nessa conferência, e isso não está exatamente no texto dessa exposição, mas ele comentando isso, e depois eu fui conversar com ele, e pude atestar bem isso, ele falou assim, né? Eu, puxa, eu me dediquei a boa parte da minha vida para lidar com o direito, a lei e o direito, né? Mas eu, se eu tivesse mais tempo, ele falou assim, em tom pessoal, porque foi uma pergunta pessoal, né? Se eu tivesse mais tempo, eu teria me dedicado mais à ética das virtudes, né? Eu teria me dedicado mais à filosofia moral, né? E, então, tu notas, de certa maneira, que a razoabilidade prática, ela traz esse componente, digamos, de uma atenção muito acurada da pessoa dele, dele como pensador e como teórico do direito e também da moral, de alguma forma, a temática da ética das virtudes, em especial a virtude da prudência, né? Então, ele, embora de um caráter analítico notável, ele jamais descuidou, jamais não atentaria, né? Para a importância, a relevância da prudência para o direito e para os atos humanos. Então, aqui é apenas um relato que vem em acordo, né? Em reforço a essa tua proposta investigativa de encontrar essas similitudes entre a prudência em Aristóteles e Tomás de Aquino e o pensamento do Finis sobre esse ponto, né? Muito bem, agora eu quero agradecer imensamente, então, as duas exposições, que foram ótimas. Vou agora voltar a palavra ao Padre Adilson, agradecendo desde já a presença de todos, dizer que foi uma satisfação estar nessa tarde com vocês. E muito obrigado e me despeço. Passo aqui a palavra, então, ao Adilson. Muito obrigado, professor Marcos Boeira, pela brilhante condução dos trabalhos aqui desta tarde, dessas mesas, a todos vocês que participaram. Nós encerramos essas mesas de apresentação, os trabalhos, e também encerramos oficialmente o evento. E queremos agradecer, de maneira particular, aos conferencistas que estiveram participando, contribuindo com suas reflexões tão ricas, sejam eles nacionais, internacionais. Agradecemos também os debatedores que, assim, fizeram um trabalho tão importante de valorização dos conferencistas e dinamização, assim, do seu trabalho, e também aos apresentadores de trabalho, né, que o evento não seria o mesmo, como disse antes, sem vocês, alunos, né, que estão iniciando aqui na pesquisa científica. Tão importante, né, hoje o perfil dos cientistas. Tchau.